Esse é o segundo encontro que o Ibevata está realizando já esse ano. É uma oportunidade muito boa de a gente, de novo, estar aqui para falar de assuntos de interesse do varejo e assuntos que possam agregar valor para todos. Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer algumas apresentações. O primeiro é o Eduardo Savarese. Ele é diretor-superintendente da FIA, que é o nosso anfitrião. Então, eu gostaria de chamá-lo para dar as boas-vindas aqui ao grupo. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação recebê-los aqui hoje, nesse grande evento. A FIA fica muito contente que estejam todos aqui presentes e acompanhando também através dessa transmissão. Em nome da diretoria da FIA, do presidente, Roberto Esbraja, esse evento, rápidas palavras, esse evento representa muito para nós o reforço de uma parceria de longa data da FIA institucional e da FIA ProVar com o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo. E o evento do Web Summit, que eu estive presente também, junto com muitos executivos aqui presentes, e a Maria, a Tereza, a Cristina, o Carlos Furlanetti, representantes do Instituto, falarão, junto com grandes especialistas, nós verbalizaremos o que nós aprendemos, o que foi trocado, que o grupo estava bastante ativo na semana do Web Summit, e nada melhor do que conhecer através de experiências empíricas, com grandes palestrantes, com empresas do mundo todo. E foi um grande prazer e honra, porque esse evento trouxe pela primeira vez para o Brasil e saiu da Europa trazendo grandes conhecimentos. Então, em nome da FIA, da diretoria, sejam bem-vindos e um bom dia a todos. Muito bem. O Savarese arrasou, hein? Eu gostaria de chamar o Carlos Eduardo Fulanetti. O Fulanetti é o vice-presidente do Ibevá. Pode vir, Fulanetti. E também diretor executivo da FIA, Labifim ProVar. O Felizoni falou para mim ontem à noite, o Fulanetti já vai estar lá com duas patentes, eu não preciso ir. Eu falei, não, você é bem-vindo. Obrigado, Cris. Bom dia a todas e a todos. É sempre uma honra a gente poder reunir pessoas que estão aí na ponta, no dia a dia, lidando com os desafios do varejo. E, no mundo, estava conversando com o Caio, que vai palestrar mais tarde. Então, a gente estava conversando sobre os desafios que a gente tem hoje em dia. E eu acho que o papel de um instituto como o Ibevá, o Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo, é a gente fazer essa conexão entre o mundo real e a academia. E até agradecer aqui o Savarez, o professor Lisbraja, e essa parceria exclusiva que a gente tem com a melhor escola de educação executiva do Brasil, que é a FIA, desculpe as outras escolas, mas eu vou vender o meu peixe aqui. É uma parceria muito benéfica para todos nós, em termos de estrutura, de conhecimento. Então, Cris, parabéns por ter liderado o Ibevá para que a gente possa oferecer esse tipo de evento para o nosso público, para o varejo. Então, a gente agradece todo mundo que está aqui e todo mundo que está em casa também acompanhando pela internet. Um grande abraço, um ótimo evento para vocês todos. Muito bem. Olha, eu vi um negócio no Web Summit que eu achei um momento, assim, ímpar, de empatia do fundador e o CEO do Web Summit. Foi quando ele pediu que todos se levantassem e se apresentassem ao colega do lado, onde cada um tinha um minuto para falar para o outro de onde ele era, o que ele fazia. Foi um momento ímpar, que eu achei assim, se você queria fazer networking, naquele momento foram feitos 5 mil networking. Então, antes de a gente iniciar a sessão de palestras, eu gostaria primeiro de agradecer a FIA, como a nossa parceira, de apoio institucional, e de estar aqui nesse espaço, com todo esse conforto, a FIA tem uma ótima estrutura. E, além disso, também agradecer ao Popai, que também trouxe aqui o Fabrício, que vai estar aqui falando em nome do Popai. A Fernanda, infelizmente, teve um probleminha com... Um dos filhinhos dela ficou doente, não vai poder, mas o Fabrício vai passar o recado da Fernanda também. O Caio Camargo, que está aqui, ele tirou a boina, mas ele está ali, viu? Vocês querem localizar, a gente pede para colocar a boina. Temos o Jorge Nafurco, que é da Lidas Lab, que é um parceiro de Bevar, onde nós estivemos juntos no Web Summit. E também agradecer ao Gabriel, da CD2, que é uma startup lá de Santa Catarina, que está aqui com a gente e que está apoiando, patrocinando o evento. Então, para a gente convidar, já vou chamar o Fabrício Topper, que vai falar sobre o Omnishop e a indústria na economia digital. Palmas para o Fabrício. Você me dá só um minutinho? Gente, como é que vai ser a nossa agenda? Só para vocês... O café está lá fora. Quem quiser levantar, tomar uma água, tomar um café, pode ficar super à vontade. O negócio aqui é para ser leve e friendly. A gente vai ter três palestras. Primeiro do Fabrício, do Popeye, depois do Caio Camargo, e fecha com os dez insights que a gente conseguiu fechar do Web Summit. Ok? E, no final, a gente faz aqui um painel, onde a gente convida aqui os nossos convidados, e a gente quer a participação também de vocês, que é muito importante. Quero agradecer o pessoal que está no Zoom, nos assistindo. Tem uma galera significativa, mais de 60 pessoas que estão lá no nosso Zoom. E um bom evento a todos. Obrigada. Se eu quiser se movimentar, fica bom. Está bom. Então, vamos lá. Então, vamos caminhar, que fica melhor. De manhãzinha, cedo. Ainda é cedo para mim. Não sei quantos de vocês estiveram na APAS ontem, mas, para poder sair, a APAS acabou às oito, mas, para você sair do estacionamento, acabou às nove e meia. Então, foi bastante fácil. Exato, mais ou menos. Exato. Isso com um filho de um ano e quatro meses. Depois durou um pouco mais também. Então, me apresento. Falando um pouco, estou aqui em nome do Popeye, apesar de, por um acaso, volta e meia ser professor da casa convidado, mas estou aqui como um dos vice-presidentes do Popeye. Queria só apresentar, para quem não tem, a maioria de nós sabe o que é o Popeye, mas é importante saber que o Popeye está aí desde 1998. Uma instituição que está falando sobre trade marketing, marketing de varejo há muitos anos. Ela vem se reposicionando desde 2015, quando ela se fusionou com a AR, que é a Association of Retail Environment, criou a SHOP, que hoje é considerada a segunda maior associação mundial, de presença mundial. Estamos falando de 24 escritórios em todo o mundo, uma agenda global bastante extensa. A gente tem troca com executivos semanalmente, em grupos de estudo, em grupos de debate, uma troca muito grande de benchmarks. Então, acho que essa rede de apoio é muito interessante, para quem quiser saber mais. Me apresentando um pouquinho, eu sou CEO e cofundador da Driven. A Driven é uma empresa que tem pouco mais de 14 anos, pouco mais de 1.400 projetos, quase 250 das mil maiores empresas do Brasil já passaram por dentro da companhia, em projetos de digitalização. Estou há bastante tempo envolvido com docência, inclusive aqui na casa. Eu coloco primeiro, não é à toa, eu acho que essa instituição, para qualquer um que está no varejo, de fato, ela representa absolutamente tudo. Quem chega aqui um dia para dar aula se sente reconhecido na sua jornada, eu acho que ela tem esse papel. Entre outras instituições importantes, estou empreendendo, já foram mais de 20 empresas, algumas quebras, alguns hits, e outros tantos aprendizados. Sou um dos diretores da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico também. E sou o pai desses rapazinhos aqui, são três terroristas, o Theo, o Enzo e o Luca, e a minha esposa, Rafaela, que são, com certeza, a maior riqueza que eu me alheia ao longo dessa jornada. Falando um pouquinho, antes de começar, queria falar um pouquinho sobre... Estou há anos indo no Web Summit Lisboa, e muita gente falou, acho importante defender o evento. Esse ano, todo mundo que foi no Web Summit falou muito que o Web Summit estava desorganizado, que o Web Summit estava um problema. E, à exceção do áudio, que realmente foi um desafio, o áudio deu problema para caramba, o evento estava melhor organizado do que o evento de Lisboa. Sem dúvida nenhuma, foi um evento melhor organizado. Claro que tem uma diferença, 75 mil pessoas para 25 mil pessoas, é uma diferença boçal. Primeira edição, já passamos da décima edição em Lisboa, então estamos falando de uma mudança muito grande de curva de aprendizado. Eu entendo que o evento no Rio de Janeiro, de fato, foi um sucesso. Desafio para a gente, para brasileiro, falar inglês. Falar inglês, palestrar inglês, ter qualidade de voz, de narrativa em inglês. Eu acho que isso atrapalhou um pouco alguns palcos. Mas, sem dúvida nenhuma, foi riquíssimo o evento. Eu não acho que ele deixou nada a perder para o evento de Lisboa. Espero que ninguém deixe de apostar em Lisboa, porque é outro debate, é outro perfil. Acho que a gente aqui no Brasil tratou o Web Summit como sempre muito no agora. O que a gente pode fazer agora, enquanto que o Web Summit tem um papel inspiracional muito maior em Lisboa, falando sobre o que o mundo vai ser nos próximos cinco anos. Então, acho que o Web Summit, eu que vou na maioria dos eventos internacionais, pelo menos ligados ao nosso mercado de varejo e economia digital, acho que o varejo tem muito para aprender com o Web Summit em termos de pensamento, de organização de pensamento, de propósito. O nosso varejo está tão preocupado em sobreviver, e não é fácil sobreviver no Brasil. A gente fala que o mundo está aprendendo a lidar com a inflação, enquanto a gente está surfando uma onda de conseguir respirar e não sofrer tanto no meio de um momento de retração mundial. Então, para nós, isso é quase normal, o que é um pouco triste, mas, nesse momento, é uma vantagem competitiva. Mas, sobre todos os aspectos, a gente precisa buscar um pouco mais de inspiração, porque é o senso de propósito que nos movimenta. Esses anos todos foram difíceis para a vida de quase todos nós. A gente passou por um momento de transformação pessoal enorme. Estava falando há pouco, Camilo, aqui, que a maioria de nós em algum momento repensou o que faz ou não sentido para o nosso projeto de vida. E isso não é diferente para todos os colaboradores que estão dentro do varejo. Se a gente não trouxer um pouco mais de senso de propósito, um pouco mais de inspiração para os nossos times, para as nossas equipes dentro das empresas, a gente provavelmente vai encontrar uma patinação muito maior do que ela está acontecendo agora. A retração não vai ser econômica, a retração vai ser de interesse. A América está vivendo isso pesadamente. Nós estamos falando de, pela primeira vez, uma dificuldade boçal, mundial, de colocar profissionais de volta para dentro do varejo para trabalhar. Então, na lógica de ter que trabalhar o famoso cinco por um, ninguém quer mais. Já não querem nem mais ficar indo para o escritório. Quanto mais cinco por um trabalhando no final de semana, sábado, domingo, na madrugada, se for e-commerce, então Jesus do céu. Então, eu acho importante o recado. Algumas coisas, eu tentei buscar um pouco do que é mais interessante. Ah, desculpe, Fernanda Burrejo, além de parceira, ela foi cliente muitas vezes. Eu nunca vi ela não participar de um evento, não comparecer a uma agenda. Então, ela está chateadíssima, mas ela não conseguiu movimentar a babá para estar lá com ela. O marido está viajando, ela tem gêmeos e um deles ficou muito mal à noite, com febre, passou de 40 graus. Ela queria vir de qualquer jeito, eu ia deixar eles com a minha esposa, com as outras crianças. Eu falei, calma, respira, tudo bem, vou estar lá. Então, desculpe o nome da Fernanda por não estar aqui. Esse material a gente desenvolveu junto. Vou começar com alguns highlights que eu acho importantes. A Chelsea, Manning, que é da security, da NIM, que é uma das maiores consultorias de segurança do mundo, trouxe uma visão um tanto polêmica de que a inteligência artificial também vai ajudar a resolver a questão de privacidade. Então, nós estamos discutindo muito no varejo toda a comunicação, todo esse acesso à informação e como que a gente vai administrar o first party data também, com uma preocupação da indústria. E, supostamente, a inteligência artificial vai ajudar a balizar, tanto dentro das instituições como fora no mercado. Então, há uma crença de que a robotização inteligente de fiscalização dos ambientes web vão trazer mais qualidade de proteção da informação, de proteção do dado, de cadastral do dado do cliente. Então, isso foi uma coisa que foi polêmica porque, durante mesmo a apresentação, quem saiu caminhando depois entre os amigos, a gente estava dizendo assim, será? Será que isso, de fato, é possível? Mas acho que foi uma provocação importante. A gente teve muitas palestras falando sobre os influenciadores, os produtores de conteúdo, o Panda Conference, que é o palco especialmente voltado para conteúdo que estava lá no primeiro dia aberto. Tinha muitos influenciadores falando. Achei interessante alguns pontos de vista que acho importante dividir com vocês. Até porque esse é o meio de comunicação mais eficiente nesta era, neste momento, é usar a voz, a narrativa das marcas, especialmente das pessoas por trás das marcas, e esse collab, essa cocriação com quem, de fato, tem voz. É inegável que, nesse momento, marcas têm menos voz do que pessoas. Então, a gente precisa trabalhar e entender como é que essas pessoas estão trabalhando os seus ambientes. O SXFW desse ano, que também tive a oportunidade de beber desse conteúdo, estava totalmente voltado para a gestão de comunidade. E o Kondzilla, que é um dos maiores produtores de conteúdo hoje globais, é o segundo maior produtor de conteúdo do YouTube no mundo, a segunda maior receita individual de produção de conteúdo, é o Kondzilla, que nasceu nas nossas favelas aqui no Brasil. E o Kondzilla trouxe uma visão de meritocracia. Ele entende que o que aconteceu, ao contrário do que muita gente pensa, é finalmente uma meritocracia. Que as histórias individuais, independente de onde você venha, de onde você sai, se você saiu lá do meio da favela, se você saiu da faculdade ou de uma família com condição financeira, ou numa carreira meteórica empresarial, todos eles, se você tiver coragem de colocar isso para fora e compartilhar com o mundo, você vai conseguir construir comunidade, construir espaço, construir riqueza. Então, ele entende que o produtor de conteúdo está vivendo, pela primeira vez, uma redemocratização da sociedade a partir da capacidade de produzir conteúdo. Eu achei muito interessante a reflexão, válido para a gente, para caramba. A Bianca Andrade, a vulga Boca Rosa, não sei o que vocês já ouviram falar, uma influenciadora também bastante grande, falou que no final do dia é só influenciar é sobre ter coragem de se expor, é sobre ter coragem de expor as suas fragilidades, ter coragem de lidar com a rejeição. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa visão sobre marcas, sobre posicionamentos empresariais, a gente que está querendo sempre estar impecável, sempre perfeito, sempre mostrando o melhor lado e tem dificuldade de falar sobre os momentos difíceis. Inclusive, no momento desse, onde a gente está fazendo cortes em quase todas as empresas e todas as empresas lidando com isso. a gente viu nessas últimas semanas a Marisa sendo ovacionada, enquanto outras empresas estavam sendo absolutamente julgadas com exposição dura de mercado, só porque uma pequena variável que é a empatia humana, o fato do presidente ter ido loja a loja falar com os funcionários e ter coragem de criar essa exposição sincera, verdadeira, à frente do público das suas marcas. Então, acho que isso é um ponto importante e tem muito a ver, de novo, com a conexão digital e de como essas conexões estão se criando. O Fernando Machado é da Netco, da Notco, não sei se vocês conhecem a Notco, imagino que todo mundo conhece, é uma empresa chilena, uma das maiores players hoje de proteína vegetal, e ele falou muito, o Fernando, todo mundo conhece, imagino eu, por causa do Burger King, é um player conhecido do nosso mercado, um dos CMOs mais reconhecidos do mercado brasileiro, passou por inúmeras empresas e ele tem uma construção muito interessante onde ele disse o seguinte, a Notco já nasceu como desenvolvimento de produto em cima do Guilzap, o Guilzap é a inteligência artificial da Notco, ele cria produtos, eles pensam em qual produto eles querem criar, jogam para o Guilzap procurar a matéria-prima, ou seja, substâncias, insumo, que ajude a saborizar e se aproximar daquele sabor, então ele quase que propõe receitas, ele propõe composições, e a partir disso os chefes vão criar produtos, e depois eles jogam de volta para a inteligência artificial, para ela fazer um primeiro julgamento de como é que aquilo ficou em termos de qualidade proteica, de qualidade de insumo, e depois eles colocam para teste com as pessoas, com os clientes, até chegar na inteligência, no produto ideal, no produto com a melhor qualidade. Então, ele entende que isso funcionou absurdamente para a marca, para a Notco, e então, já que nós estamos nesse momento onde a inteligência artificial está trazendo uma visão muito mais sofisticada sobre cocriação, que ele ia dar o desafio para a inteligência artificial criar para o Guilzap, junto com as outras AI, eles usam três ou quatro lá, junto, combinadas, para criar uma campanha. E eles criaram a campanha, eles propuseram criar uma campanha de que hoje os animais não envelhecem. A gente não faz ideia, mas nós estamos falando que a vida de uma vaca que pode chegar a 48 anos, por exemplo, hoje, em média, dura no máximo 18 meses. Uma vaca vive no máximo... A expectativa de vida de uma vaca hoje é 18 meses. Ela tem uma realidade de oportunidade de vida de 48 anos. E ele fez isso com a galinha, com o porco, que a gente acha... Não percebe, porque a gente vê sempre os bichinhos com a sua melhor face e a gente já nem consegue mais imaginar um animal desse envelhecido. Como ele seria? Então, a inteligência artificial propôs que as pessoas pudessem ver o que elas estão deixando de conseguir ver a partir da lógica de consumo que a gente tem hoje. Achei muito interessante. Aqui está um pouco do substrato disso. Claro que tem uma arte-finalização absurda que não foi feita em cima de inteligência artificial. Mas a proposição inicial de campanha partiu do AI. E aí ele trouxe uma visão muito clara e isso ficou muito dentro de todo o evento. Passou em várias outras pessoas. Passaram para falar que o desafio da inteligência artificial não é sobre como ela vai nos substituir, mas como a gente vai trabalhar juntos. Como é que essa dupla vai acontecer? O Gabriel Vasques, que é um dos grandes personas do Venture Capital, trouxe uma visão muito positiva sobre o Brasil e esse momento de explosão de startups. A gente acha que tem muitas startups, que estão funcionando, mas ele comparou hoje o percentual de relevância das empresas, da receita das startups no Brasil versus a receita das startups na Índia. Nós estamos falando que na Índia nós já superamos quase 35%, enquanto no Brasil a gente está em menos de 2%. Então a gente tem uma oportunidade de crescimento, de relevância em relação à economia muito grande. Ele entende que o próximo berço, e muitos outros players de Venture Capital falaram isso, que o próximo grande berço de startups no mundo deve ser o Brasil. Então, supostamente, por isso, inclusive, essa movimentação do M-Summit para cá como um acelerador das startups, do ecossistema de startups no Brasil. Muito falado sobre saúde, especialmente, eu diria que sobre todos eles, saúde foi a grande aposta das startups, os Venture Capital colocando muito dinheiro por trás disso. o agronegócio, o agronegócio é a oportunidade, a gente sabe disso, Brasil, se não tiver o agro, tem alguma coisa de errado, a galera não entendeu. E o varejo, o varejo como sendo ainda a mola propulsora do nosso mercado. Então tem muito para a gente crescer com esses investimentos que vão entrar muito forte de fora do mercado. A gente atende o Carlyle e o Patria, e ambos estão colocando muito dinheiro, tanto no varejo, quanto em saúde e agro. Então há um investimento muito grande. Aqui, para mostrar um pouco de quanto próximo a gente está, em termos de PIB, essa aqui é a previsão para 2023, 2,2 trilhões de dólares é a Índia, 1,8 Brasil. Então a potencialidade é muito equivalente. Claro que existe uma diferença boçal de gente para consumir essas startups, não dá nem para colocar, mas em termos de geração de PIB, ou seja, dinheiro circulante, só para entender como é que elas se equivalem, por que é a teoria de equivalência, está aqui. Uma outra que a gente achou muito interessante, eu e o Fernando conversamos muito sobre isso, foi a do Airbnb. A Catherine Power, que ela é a grande responsável pela conceituação da experiência do Airbnb hoje, falou muito sobre essa jornada dos últimos 15 anos e dos próximos 15 anos, falando que o Airbnb nasceu para ser uma boa relação custo-benefício, e eu achei interessante o paralelo com o varejo, porque o nosso varejo nasce para resolver uma relação custo-benefício na grande maioria das vezes. Então, colocar mais produto com uma boa relação de custo-benefício disponível para a comunidade consumidora, é o que o Airbnb tentou fazer. E, no meio disso, ele descobriu que não era sobre isso, que o que ele estava fazendo era criar uma oportunidade das pessoas viverem o turismo de forma totalmente diferente e criarem renda de uma forma totalmente nova que não tinha sido imaginada na sociedade. Pelo menos não no nível que era nessa coisa de você poder morar em uma casa, sair e alugar ela no final de semana para ficar na casa de parente para poder fazer uma renda extra. Meu sócio, Pablo Canano, por muitos anos morou em uma casa três vezes maior, porque ele alugava o apartamento dele de frente para a praia, lá no Leblon, que tinha 60 metros, ele morava em um apartamento de 300 metros, e ele ainda sobrava dinheiro para pagar todos os custos operacionais do apartamento, porque ele estava três quadras para trás da praia. Então, acho que tem muito aí para aprender. E ela tem falado muito sobre isso, o próprio Airbnb tem falado muito sobre isso, que é como ela vai garantir que essas conexões, que essas relações funcionem. A primeira elemento de relacionamento, ela fala que é a confiança. Então, se a gente garantir o nível de confiança, a gente garante o nível de crescimento. Varejo também. Eu que estou no mercado de e-commerce posso dizer para vocês que é uma ilusão de que o varejo gira porque ele tem a ver com oportunidade e preço. Isso não é verdade. O varejo gira porque a gente confia na loja. A gente não compra no lugar mais barato. A gente compra entre os lugares que a gente confia a melhor relação custo-benefício. Então, primeiro a gente define o ambiente de consumo pela confiança. Depois, a gente define o mais barato. Então, isso é importante para a gente entender na discussão. De todas as palestras, duas me marcaram muito do ponto de vista de polêmica. Essa é do empreendedorismo. De empreendedorismo, vou falar um pouco mais porque foi a Luísa Trajano que estava lá. Foi uma das últimas que eu tive a oportunidade de acessar. E essa do ChatGPT vai matar o jornalismo foi sensacional. Tinham três, aliás, quatro grandes players de grandes veículos e empresas de entretenimento mundial. E a conversa ficou quente falando sobre o que vai acontecer com o jornalismo. Ou seja, com a produção de conteúdo formal, vamos dizer assim. Porque o jornalismo tem a responsabilidade de ser a fonte da verdade. Isso é uma coisa que é muito questionada sempre. Mas, para esses players mundiais, que são ainda mais comprometidos com a essência do que é o jornalismo, vamos dizer assim, isso ficou muito claro que há um grande medo de que o AI não só produza mais fake news, como ele reduza a qualidade da produção de conteúdo mundial. Então, algumas coisas que apareceram ali. Direito autoral. De quem é o direito autoral se você usar a AI para escrever o artigo, para revisar seu artigo, para reescrever seu artigo? Ele é seu ou ele é da inteligência artificial? Se ele é da inteligência artificial, o veículo e as empresas de produção de conteúdo, por exemplo, nós, professores, nós, universidades, somos donos daquele conteúdo ou não? E aí a gente vai colocar a fonte sendo o quê? A fonte é a faculdade, a fonte é o professor, ou a fonte é o jornalista, ou a fonte é o AI que produziu o conteúdo? Então, tem um desafio bastante grande aqui. A fonte da verdade tem muito a ver com usar fontes de mercado. Então, os furos jornalísticos têm muito a ver com conseguir criar relacionamento e empatia com as fontes. É onde é aqui que eles acreditam, esses grandes jornalistas, que está um diferencial que não vai ser substituído, porque ainda tem a ver com confiança humana. Ninguém vai confiar no AI e seus segredos, vão confiar seus segredos a alguém, alguém que eles confiam, uma instituição que tenha credibilidade. Então, isso deve ser um ponto de inferência em todo o processo. e o que é inevitável é que nós todos vamos usar a inteligência artificial. A questão é vamos usar como? Acho que essa é uma coisa que ficou lá clara na mensagem desse painel. Aqui um pouco da campanha do Airbnb. Reserve espaço e anfitriões em mais de 191 países e sinta-se como se vivesse lá. Eu achei sensacional a campanha. O Neil Patel, uma das sumidades de marketing digital, estava lá, e para fazer um painel sobre omni-channel e omni-presença. E ele essencialmente falou de omni-presença digital. Falou que não é sobre estar presente físico ou digital, é sobre estar presente em todos os lugares possíveis. E onde existem mais lugares e pontos de contato e interação hoje é no digital. Então, a gente tem que estar em todas as plataformas, em todos os pontos de contato, mas a gente precisa entender cada plataforma. O LinkedIn vai demorar quatro horas para desistir de você se o seu post não funcionar. O YouTube vai desistir em um dia, em 24 horas. cada um deles tem um tempo para você criar valor e criar interação e um tipo de conteúdo que tem tração. E a gente precisa entender a linguagem de cada um, não é só do público, mas de cada uma das plataformas se a gente quiser tracionar. Uma coisa que eu achei legal do Neil Patel, que eu sei que é velha para todos nós, mas é que não vai existir omni-canalidade, omni-presença se as empresas continuarem pensando em silo. Se a gente não quebrar os silos e criar grupos multidisciplinares para pensarem sobre solução omni-canal e depois a gente se separa para conquistar, ou seja, a gente se junta para pensar e definir o que a gente vai fazer e depois se separa para atuar individualmente em cada uma das suas estruturas. Mas precisa ter o momento de juntar todo mundo para alinhar o que a gente quer construir dentro do ambiente de voz das marcas. o Rodrigo Gruner, que é da Vivo, trouxe uma visão interessante sobre experiência. Ele falou muito que a Vivo está muito comprometida em comprar startups e criar startups e criar novos projetos que tenham um valor realmente percebido pelo consumidor. O que mudou nesses últimos anos é que eles investiram em muitas coisas que faziam sentido para a empresa e eles perceberam que o que faz sentido não é o que é investido para a empresa, mas é o que é investido para o cliente. Então, eles mudaram a lógica e começaram a se preocupar com o que vai fazer diferença na vida dos clientes, na vida dos consumidores, buscando experiências mais significativas. Um pouco do conteúdo aqui do Neil Patel, um dos que eu consegui registrar, ele falando um pouco aqui das buscas. 48% de todas as buscas do Google são sobre negócios locais. Então, quando fala de omnicanalidade, é entender que as pessoas querem encontrar alguma coisa perto delas. Então, essa omnipresença é de vai usar o digital para descobrir o que está mais perto, o que é mais funcional. 64% dos consumidores usam o Google My Business para se conectar detalhes do seu negócio com o ambiente de consumidores locais. Aqui no Brasil, a gente tem o fenômeno do Google Display, que é uma coisa absurda, a dependência dos negócios hoje de venda do Google Display, porque na América a Amazon está muito mais poderosa em cima disso. Aliás, a Amazon apresentou a NRF esse ano, se posicionou como o terceiro maior veículo de mídia do mundo, ou seja, um varejo hoje é o terceiro maior veículo de mídia mundial. 88% das pessoas tomando decisões em cima de recomendação, confiam mais na recomendação das pessoas do que de qualquer marca, e 24% dos negócios omni-channel estão ligados a campanhas que estão gerando 24% de todo o resultado dos seus negócios. A Francesca, que foi uma das venture capitals que estava lá, trouxe uma visão muito interessante sobre esse momento de separação do joio e do trigo. Ela falou muito sobre não precisamos ficar com medo startups, não precisamos ficar com medo empresas, porque esse não é um momento ruim. o momento de retração, o momento de crise, ele é ótimo, porque ele separa quem é comprometido com o que está fazendo e com quem não é, com quem está realmente preocupado, com o que está entregando de valor, com quem não está. E esse momento vai, se você for um dos que está preocupado, não se preocupe que você vai atravessar e vai sobreviver. Achei essa mensagem muito poderosa para todos nós que estamos nesse mercado. A Cassie Kozikov, que é a chefe de decisões estratégicas do Google, que foi falar sobre AI, foi de todos os temas, talvez a palestra que achei mais inspiradora, ela falando muito sobre o que o AI trouxe para fazer. Vale dizer que o Web Summit foi inteiro sobre inteligência artificial. Se ele foi sobre algum outro tema, desculpem, eu não percebi, porque não teve uma palestra que não falou sobre isso. Mas a inteligência artificial, falando sobre, na visão do Google, é um momento extraordinário onde finalmente nós todos vamos poder usar o AI. Até aqui, todas as empresas estavam usando, as grandes empresas nos últimos 10 anos, quase todas as grandes empresas do mundo adotaram a inteligência artificial, as grandes potências mundiais. Finalmente, ela está disponível para todos nós e coloca a gente, o ser humano, o indivíduo, em pé de igualdade com qualquer grande companhia no mundo. O que significa que essa é a oportunidade, a oportunidade de nós todos, como indivíduos, fazermos a diferença dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro da nossa vida pessoal, dentro do nosso dia a dia. Essa é a visão que o Google tem. Falou muito sobre essa questão da parceria, sobre a gente aprender a conversar com a inteligência artificial e cocriar. Finalmente, todo mundo vai ter sua dupla criativa. É sobre criatividade, é sobre escala, ou seja, é para garantir que todo mundo consiga acessar, é sobre acesso. E ela falou muito sobre a questão da ética que está pegando todo mundo. Vai ser, sim, uma oportunidade mundial para todo mundo repensar o que é ético e o que não é. Vai depender do ser humano e talvez nessa dependência a gente tenha muitos problemas. Mas ela acredita, como toda mensagem inspiradora na humanidade e que a humanidade vai encontrar a melhor forma de usar a inteligência artificial. Espero que ela esteja certa. Pelo bem de todos nós. Vale dizer que o Google hoje consegue mapear absolutamente tudo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, a inteligência artificial do Google, ao contrário das outras, ou da Microsoft, ou a que cada uma das big techs vai trazer, o próprio chat GPT, ele consegue ter a inferência do mundo real, do mundo que está acontecendo em tempo real em qualquer lugar. Então, a inteligência artificial do Google deve mudar claramente a forma como a gente reorganiza a sociedade. Inclusive, no conceito da sociedade em termos dos espaços físicos. Ele deve reorganizar fortemente a nossa forma de nos relacionarmos com o meio. A discussão do empreendedorismo, essa foi muito divertida. Então, a Luísa Trajano trouxe uma visão sempre romântica e bonita que... Opa, estou acabando, não é meu tempo? Já está, está. Esse é um dos últimos slides. Só tenho mais um. E a Luísa Trajano trouxe uma visão muito romântica sobre a questão... Sempre ela fala sobre a cabeça da gente tem dois lados, a do problema e da solução. Fui treinada para usar o da solução. Por outro lado, ela trouxe uma mensagem um pouco sofrida de quem, dias depois, ia cortar uma quantidade de bastante gente de equipe, um pouco incomodada, falando que tem que tomar cuidado para não inchar demais em tempos bons e depois ter de encolher nos tempos difíceis. Ela falou sobre essa questão dessa efervescência dos investimentos nos últimos anos e como isso inchou muitas companhias e como isso agora cria essa dor de um... E ela, como uma grande mãe comprometida com a sua empresa, doída de ver a quantidade de gente que vai ser jogada para fora. É claro que essa é a mensagem bonita que a gente vê aqui. Dentro da empresa tem uma série de outras dores, mas essa é uma mensagem que fica para todos nós. qual o nível de responsabilidade que a gente tem com o efeito cascata que está acontecendo com a crise hoje. Nós, empreendedores, nós, formadores de opinião do mercado. Aqui teve uma coisa interessante que eu preciso contar, pelo menos em sala fechada, porque eu não posso... Eu tive que apagar esse vídeo da cobertura do evento, mas o Roberto Marinho Neto fez dois comentários muito bons. O primeiro, a Luísa Trajano, falou para ele, ele falou assim, porque a Luísa Trajano estava falando como era difícil ainda ver as mulheres em grandes posições, ela sempre defendendo a posição das mulheres. Eu sou um dos embaixadores de mulheres no e-commerce, então estou sempre nessa discussão. E ela falou assim, é tão difícil. Ele falou, pois é, eu entendi, agora eu entendi. Porque a minha mulher, aí ela já falou assim, puxa, a gente adora quando homem tem mulher. Quando homem tem mulher, é muito bom. Eu já pôs abaixo a galera do tipo, puxa vida, nosso todos e todas aqui, que é um carinho, um cuidado. E, em seguida, não o suficiente, ele falou que ele percebeu o valor da mulher, porque agora ela teve filho e ela está em casa tendo que cuidar das crianças e ele percebeu a importância da mulher dele, porque ela agora está tendo que cuidar dos filhos dele. Foi muito bom, um rapazinho jovem, um dos maiores empreendedores do mercado, tomou uma japulentada. Muito duro. Só por uma parte divertida do evento que eu achei sensacional. Ele tomando um puxão de orelha da Luísa Trajana no palco com mais de 5 mil pessoas. Merecido, merecido, merecido. Mais do que merecido. Aliás, ele perdeu a oportunidade de ficar quieto. Achei muito interessante a visão dos Venture Capitals. Claro que, como a primeira vez que as startups estavam aqui, as Venture Capitals tiveram muita voz no evento. O Draper, que contou seu próprio rap em cima do palco, fez um grande show lá, que é um executivo dos mais interessantes, esse aqui, primeiro da esquerda, o Tim Draper, ele falou que não existe como mudar a realidade do mundo se não for pela mão dos empreendedores. São os empreendedores que vão mudar o mundo e que têm a chance de melhorar o mundo que a gente tem hoje. E são os novos empreendedores, porque os antigos já estão comprometidos com os seus projetos, preocupados demais com a sobrevivência deles para fazer alguma mudança relevante. Então, são os novos ventos que vão mudar o mercado, especialmente a realidade de economias como a brasileira, que ainda tem muito para mostrar sua força. A Jenny Fielding fez um comentário em cima dele, que paixão é a única resposta para transformar. Não existe como investir em uma startup que não tenha o brilho no olho, que não tenha alguém apaixonado pela oportunidade de fazer a diferença. De novo, a gente volta para o meu momento de relacionamento aqui que a Tereza fez com o Camilo, e o Camilo falou sobre propósito. É o momento, apesar de eu achar que propósito é uma coisa que criou um super desafio nas nossas vidas, é o propósito que tem a chance de conectar todo esse exercício de transformação que a gente está vivendo agora. E aí, só para fechar aqui, fato que o Web Summit veio para ficar, e ele vai mudar profundamente a forma como a gente vê a economia digital, é o primeiro evento no Brasil que une todos os temas. Une o terceiro setor, une o governo, une as startups, une as grandes empresas, une todos os executivos, inclusive o mercado educacional, para falar sobre o que vai acontecer com a economia mundial a partir de uma visão integrativa, desafiante, inspiradora e instigante. Então, o Web Summit deve mudar o nosso país. Gente, ele vai mudar. Estou há muitos anos participando do Web Summit, eu garanto para vocês que ele vai mudar indubitavelmente como a gente pensa a economia digital. Mas o que são os takeaways de ICX? Primeiro, os dados são a base, não tem AI sem dados, não tem personalização sem dados. AI como acelerador, então a inteligência artificial vai ser um acelerador do varejo, vai ser um acelerador das empresas, vai ser um acelerador do meio de funil, ou seja, da produção de conteúdo de comparação em massa, que vai garantir indexação e encontrabilidade maior das marcas e produtos. Empatia como diferencial, não adianta fazer tudo isso se a gente não tiver empatia, não lembrar que no final disso são pessoas para pessoas, não adianta robotizar se a gente não entendeu o comportamento humano. Ecossistemas integrados, tem a ver com ser capaz de integrar toda essa parafernália de mercado, ou então nada disso vai ter nem personalização, nem a relevância, quanto menos utilidade. Gestão de comunidade é sobre gestão de comunidade, cada marca tem a sua comunidade, cada pessoa tem a sua comunidade, se a gente não aprender a gerenciar as nossas comunidades, como o que são comunidades, não são fãs, não são seguidores, não são brothers, são uma comunidade. Comunidade nós nos relacionamos como? Qual o nosso papel na comunidade? Como entregamos valor para a comunidade? Economia dos criadores, então é um momento onde a gente vai ver cada vez mais criadores colocando a voz no mercado, usando o seu poder de conexão com as próprias comunidades. Equilíbrio de investimento entre captação e sustentação, falou-se muito sobre, no momento de crise, como a gente foca só na boca do funil e na conversão, ou seja, capturo, vendo, capturo, vendo, capturo, vendo, capturo, vendo, faço o que depois? Como é que esse cliente volta? Se está difícil vender, nunca teve tão difícil vender. Alguém aqui está achando que está tudo bem? Levanta a mão, por favor, quem está achando que está ótimo, está superdesenvolvendo o seu setor, não está. Então, se não está, significa que a gente precisa cuidar melhor do que a gente tem e o que a gente tem é gente que acredita na gente. Se a gente não focar em gerenciar melhor os clientes, colaboradores e stakeholders que apostam na gente, ou seja, o pós-venda, o pós-interação, o pós-conversão, a gente não vai conseguir tracionar o nosso negócio. E o crescimento orgânico depende de valor percebido e isso não se sustenta sem gestão de experiência. Ou seja, se eu tenho menos dinheiro para investir, eu preciso desse orgânico funcionando melhor. Orgânico significa valor percebido e não valor capturado. Então, se eu foco só em valor capturado, não vou conseguir ampliar a percepção de valor percebido. O Web Summit já tem sua campanha para 2024, já tem sua identidade. 15 a 18 de abril do ano que vem todos convidados para esse evento extraordinário. É isso. Obrigado, gente, por essa contribuição do POPAN. Oi. Legal. Um jovem de 30 anos, riquinho, e ele falando, não, agora eu sei o que é cuidar do filho, é fralda, dá de mamar. Aí eu falei, gente, eu não acredito, dá conta de tudo, eu falei, eu não acredito, ele está vivendo em outra época. É isso aí, mas, enfim. Mas a Luísa, ela é brilhante porque ela sempre sabe como responder. Ela foi até irônica, ela foi bem irônica na hora que falou com ele, todo mundo entendeu isso, e ele não entendeu. A ficha dele foi cair um pouquinho depois. Mas, continuando aqui, eu gostaria de agradecer o Fabrício fez um overview muito legal do que a gente viu, foi muito bacana. Eu acho que ele trouxe os principais pontos, a maioria dessas palestras todas que ele assistiu, eu assisti também, e realmente fez uma conexão legal. E eu agora gostaria de chamar o Caio Camargo, que eu amo de paixão, que eu acompanho, sou seguidora no YouTube, dos filmes, de tudo que ele faz, e filme, vídeo, mas eu acho que é importante, é uma honra para nós estar com o Caio aqui, junto com esse público legal, bacana, para ele dar a percepção dele sobre a inteligência artificial. Eu tenho a minha, mas vou deixar para o final. Vamos lá, Caio. Bom dia. Alô, pessoal de casa, não esquece de dar joinha, clicar no sininho, ativar o sininho para receber nossas coisas. desculpe, não. Gente, me chamaram aqui para a gente falar um pouquinho mais de só o Web Summit, mas para explicar, tentar ajudar vocês a botar a bola no chão e entender um pouco do IA. Só a conversa básica aqui, quem até agora não mexeu em nada disso, não entrando no chat EPT, não mexeu em um Dalio, levanta a mão aí, deixa eu ver se tem alguém. Todo mundo aqui já mexeu em alguma coisa disso? Olha como o mundo muda rápido, está vendo? Um mês ou dois meses atrás e até mais da metade aqui com certeza levou a mão. Estou tentando entender esse negócio ainda, mas olha que legal, tem uma plateia aqui que já todo mundo já mexeu, já foi fuçar alguma coisinha a respeito disso. Não digo conhecer, mas de fato foi lá mexer, tentar criar alguma coisa com o IA. Que legal que está todo mundo na mesma página que a gente vai conversar. E aqui o meu desafio é falar um pouco do tema, abrir um pouco o que é esse papo da IA que está acontecendo no mercado, e é um papo totalmente novo para a gente, a gente está aqui em meados de maio e há seis meses a gente nem falava sobre isso. E não foi só a NRF, não foi só o Web Summit, mas qualquer portal que vocês abram, todo dia tem alguma notícia sobre alguma coisa que foi feita com o IA. Então assim, dominou o noticiário, dominou e não à toa no Web Summit como o Fabrício trouxe aqui, até pautas que não tinham nada a ver com o tema, surgiu uma pergunta sobre o IA. Então estava lá o Black Lives Matter e ele falou assim, e aí, como é que você está vendo a evolução do IA? Não tinha nada a ver e de repente envia um tema. Então foi over essa história e talvez a minha ideia é explicar para vocês um pouquinho por que que estamos falando tanto desse negócio, porque isso está tão forte, o Fabrício já começou a trazer alguns insights, eu vou tentar complementar o que ele trouxe aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Camargo, eu estou há 25 anos no mercado de tecnologia Luiz de Varejo, sou co-rosso do Varejo Cast, quem não conhece o Varejo Cast será convidado ao final que é tão quiacou de maneira e é isso assim, fazer parte do grupo com a gente, mas toda segunda e quinta tem episódio novo do Varejo Cast, onde eu e o Fred Alecrim a gente traz temas aí do mercado, sou autor do livro Arroz, Feijão e Varejo, escrevo para algumas colunas aí em Mundo do Marketing, administradores também hoje, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo e a linha que eu mais gosto de brincar é essa aqui, sou roqueiro, geek, apaixonado por board game, quiser conversar de jogo e tabuleiro, senta comigo, a gente fica o dia inteiro conversando de como isso ajuda as famílias e tudo mais. Eu tenho uma amiga que eu trouxe aqui para apresentar para vocês rapidinho, duas palavrinhas aqui, solta aí. Olá, tudo bem? Eu não existo de verdade. Fui criada 100% através de inteligência artificial. Hoje iremos conhecer tendências e tecnologias que irão revolucionar o nosso mercado. Segue daí meu amigo. Ela fala meio com sotaque lusitano porque a demo me permite somente o sotaque de Portugal mesmo, não tem o sotaque português. Só que o Cintiz é uma plataforma que eu criei isso em apenas 30 segundos. Eu escrevi o texto, escolhi a pessoa e eu recebi na minha caixa de e-mail esse e-mail que vocês viram. Vocês imaginam quanto tempo a gente levaria para criar qualquer vídeo com qualquer pessoa alguns anos atrás, né? Contratar a pessoa, a produtora, o editor e tudo mais e qual o tipo de custo. Eu criei este vídeo de 30 segundos gratuitamente, sem nenhum custo. Podia fazer um EAD, pagando lá a taxinha dos caras, aqueles 20, 10 dólares que o pessoal sempre cobra nesse serviço, eu posso fazer um EAD inteiro, capítulos aí no YouTube sem usar. O bacana é que essa pessoa não existe. Ela não foi criada, fotografada para ser filmada. Essa pessoa não existe, não existe direito autoral, você pode usar à vontade e tudo mais. Mas a gente vai falar um pouquinho disso, de inteligência artificial e como isso está revolucionando, trazendo os exemplos para vocês aqui nessa história. Então, por que se fala só nisso hoje? Então, vocês viram um monte de coisa, o Papa vestindo uma jaqueta puffer de rapper, o Trump sendo preso, o pessoal criando imagens o tempo todo, criaram um EAD, fizeram o Papa, como está aqui. Só que, realmente, isso tomou conta do noticiário total e a gente tenta entender o porquê que essa história falou. Bom, e como o Fabrício falou e muito bem colocado, o grande tema sobre EAD é que ele se tornou acessível, disponível. hoje, com o seu celular, com dois, três cliques, você consegue usar a IA do chat GPT, por exemplo. Eu falo GPT, não vou falar GPT, vou falar chat GPT. É igual o Leroy Merlin, que é Leroy Merlin, a gente fala Leroy Merlin. Então, assim, mas o chat GPT, com dois, três cliques, você vai começar a perguntar para ele e usar o que pode ser uma IA para a tua vida, para a tua produtividade e tudo mais. E a gente via o papo de IA, como o Fabrício falou, há 10, 15 anos a empresa usando, tem lá, em 96, talvez todo mundo se lembra aqui, do computador da IBM jogando xadrez com o maior xadrezista do mundo e ganhou, inclusive, a primeira, e depois teve uma revanche nessa história toda. Ou, em 2011, aqui, o Watson, que também era outra inteligência artificial da IBM, jogando Jopper, que é tipo o jogo do Silvio Santos, lá do Roletrando e tudo mais e tal, de adivinhação e tudo mais, mas jogando com os campeões e tal nessa história. Então, a gente via isso, mas não dava para usar isso. Ah, tem o Watson da IBM, que legal. E aí, como é que eu uso? Não, não é para você, é para uma empresa com software e tudo mais e tal. E, de repente, o chat GPT veio e tomou de assalto tudo o que a gente faz e não começou nem pela gente, nossos filhos começaram a usar. Pai, estou usando para fazer aqui o trabalho de escola, aqui o chat GPT, é muito básico, vou aqui, vou hackear o pessoal do Instagram para fazer legenda, para fazer essas coisas. Então, começou a tomar de assalto isso e, quando chegou a NREF, inclusive, não dominou o tema da NREF. não se falou muito da IA, porque ela estava começando a acontecer. Começou a se falar em novembro, dezembro, diferente do efeito metaverso que a gente viu no passado, que o Zuckerberg, lá em setembro, anunciou, e, quando chegou a NREF, o pessoal estava em pânico com o tema, porque a meta, que não era nem Facebook, tinha anunciado que ia investir bilhões e como é que isso muda? O papo do IA está começando e, no meio do burburinho de Nova York, o pessoal começou a usar e entender, tinha pouca coisa sobre inteligência artificial e isso começou a evoluir de uma forma agradativa que a gente está vendo crescendo exponencialmente, ao passo de que, talvez, dois meses atrás, a plateia seria totalmente diferente do que a gente tem agora. Olha a velocidade das coisas como elas estão acontecendo com a gente. Então, é o mesmo hype do metaverso? Não é o mesmo hype do metaverso. Não entre nessa onda de, ah, é igual a essa porcaria do metaverso que falaram no ano passado. Aí, todo mundo cansa da brincadeira e volta do normal. Não nesse caso. Não nesse caso. Eu sou categórico em falar que não nesse caso. Então, o meta lá, vai flopar igual? Não, o meta não bateu a meta. O fato é esse. O meta não bateu a meta, não conseguiu criar nada factível para a gente. Não conseguiu. Eu costumo dizer aqui que a distância entre metaverso e os sites de realidade virtual é a mesma que a gente falar de e-commerce e omnichannel. É a mesma coisa. Porque a gente fala lá do e-commerce e pensa em omnichannel. Mas o e-commerce é uma partezinha. E os sites de realidade virtual que foram nos apresentados como sendo o metaverso é um pedacinho da história que está sendo formada. Então, o papo do metaverso, de fato, não aconteceu. Ah, mas o Roblox é metaverso? Não. O Roblox é uma plataforma de realidade virtual. O outro lá também é. E o Second Life também é. Mas isso não é um metaverso, não é um contexto híbrido da nossa vida física, digital, em outros ambientes. Isso vai acontecer em algum momento. Não cabe nessa conversa, que é longa essa conversa, mas tem textos meus ali que explicam que isso é muito menos uma revolução de tecnologia e muito mais uma revolução social. Então, vale a pena procurar tal. Depois eu compartilho aqui, a gente compartilha com o pessoal esse texto, que é legal para entender que é uma questão que essa geração lá vai vir. Eu costumo brincar que eu falo que é igual a mãe falava para a gente quando era criança. Ela falou assim, filho, na volta a gente compra. Deixa quieto, que aí chegaram na empresa, porque o que aconteceu nos Estados Unidos com o NF e tal, e isso foi o efeito muito de se falar do volta ao básico, é isso. Metaverso deu dinheiro para alguém? Não. Então não deu dinheiro para ninguém. Então não adianta, não vou fazer, estou precisando vender, estamos em crise, inflação, falta gente, falta cliente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer metaverso? Claro que não, para de inventar moda, vai vender, caceta. A conversa é essa. Então assim, parou o metaverso nesse momento, porque não tem ainda nada que dê lucro nesse sentido, mas em algum momento o pessoal vareja ciclo, esse assunto vai retomar. Assim como a gente sempre falou de IA e nunca foi aplicável, isso acaba mudando para o nosso mundo. E eu acho que é o início de fato de uma nova revolução. Se fala muito de quando seria a próxima revolução pós a revolução industrial, a tal da revolução 4.0, a quarta revolução, tanto faz como você pode colocar. E muitos falavam que era o princípio da computação ou a mesma internet, que fosse o grande driver desse novo momento da revolução que traria a gente para o outro universo. Eu acredito que a gente está, e eu não sou verdade absoluta, eu estou aqui sempre colocando em hipótese de conversa, porque acho que a história a gente vai criando e modelando ela todo o tempo, mas eu acho que o grande ponto vai ser a IA e não vai ser o computador ou a internet. Eles são ferramentas que foram criadas, caminhos, mas a IA cria, assim como a revolução industrial, pegou o artesão e conseguiu com a máquina, vapor que seja, criar muito mais do que o artesão criava. Então, não foi a invenção da máquina o ponto, foi a utilização da máquina para criar mais do que o artesão. Nós temos um momento que a IA vai criar mais do que o humano. A IA vai conseguir criar uma produtividade maior do que o ser humano. E, neste contexto, acho que a gente vive um novo momento de revolução, de produção em massa, que isso vai mudar drasticamente a forma como a gente enxerga um monte de coisas na nossa vida, da indústria ao serviço ao varejo e tudo mais. Então, acho que a gente vive esse momento. E essas discussões filosóficas, a gente estava num café aqui falando, que o mundo é cíclico. E eu apresento para vocês uma coisa super simples como o Chaplin. Chaplin, lá no filme Tempos Modernos, é só assistir, ali a conversa entre a arte, o artesão, passando pelo processo de revolução industrial. E era um negócio assim, não vão tirar o serviço do cara para ser mais produtivo e o robô lá passava espiga, escovava o dente dele e tal. Vale muito a pena assistir para relembrar o filme, é muito legal. E eu acho que a gente muda para essa velocidade de matrix do negócio acontecendo uma coisa que a gente não consegue controlar quase, porque a IA, de fato, é isso que ela vai representar na nossa vida. Esse é o gigantesco impacto que vai vir nessa história toda. Mas o que fazer quando a gente fala de inteligência artificial? Eu costumo, eu gosto de joguinhos com o pessoal, pessoal que está online, infelizmente, talvez não brinque tão forte com a gente aqui, mas vale a brincadeira, eu vou dar cinco segundos para todo mundo. Nessa imagem aqui, pessoal, só existe uma pessoa real. Quem vocês acham que é? Batalha Naval, escolhe uma letra, um número, chuta ali, vamos lá. C5, 7E, o que mais? D2, o que mais? D10, quem falou D2? Quem falou D2? Acertou. O D2 é a única pessoa real que existe. Todas as outras retratos foram criadas através de inteligência artificial. Esse daqui é um estudo de Stanford que prova que a gente já não tem mais a capacidade, a grande maioria da gente não tem a capacidade de reconhecer o que foi, de fato, criado por IA ou criado, ou fotografado, ou existente, de fato. Então, cara, todo mundo fala isso, cara. Impressionante que todo mundo fala que é o João Apolinário, cara. Como fala, cara? Todo mundo me fala essa, cara. Pior que é unânime, cara. Onde eu vou no Brasil, cara, não é o cara da Polishop, ali na foto? Não é, cara. Não é, não é. Mas o fato bacana entender é isso que a gente já não consegue. E muitos que escolheram outras vezes falam, cara, isso daqui não é real? Isso não é de verdade? Certo? Vamos lá. Chat GPT, né? Bom, chat GPT é o pessoal que a gente está falando tanto, 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 tanto. É para criar artigo, post, roteiro, tal. Esses são alguns cases que eu usei, que sou eu brincando, para mostrar para vocês que é para qualquer um fazer mesmo nessa história. Então, eu vou lá, escreva usando gira em português do Brasil a história de Jesus em um parágrafo. Vamos ver se o cara é bom, né? Aí o cara, aí, cara, Jesus era filho de Deus, tá ligado? Já começa na linguagem. Ele vai brincando com a língua, mas, assim, a história, isso aqui foi feito na primeira versão e na versão 3 da história, mas ele vai brincando, vai estourando, termina com tá ligado aqui. Assim como eu posso perguntar coisas mais sérias, como é a loja perfeita, ele vai me dar uma resposta como um guru nessa história. E eu falo que aqui ele responde até melhor que muito técnico do Sebrae, né? Ampla seleção, tal, atendimento, e tudo mais e tal, mas está bem resolvido aqui. E eu falo, pô, olha que legal, o chat GPT sabe responder isso e você ainda não consegue fazer, né, amigão? Muita gente de pequeno varejo não faz o básico que o chat GPT já sabe que a gente tem que fazer. Mas é a história que você pode usar isso de maneiras diferentes, né? E lembrando, tá? Não é, assim, não é tudo verdade nessa história. Ele é treinado não para mentir, mas para não errar. Ele tenta colocar de alguma forma, alguma mensagem para não deixar de responder para você. E ele erra feio de vez em quando. Conte a história do faroeste caboclo num post de Twitter. Desafio, né? Ele erra feio. Faroeste caboclo é uma canção do Renato Russo que conta a história de José Bento. Eu não sei se ele acha que é Santo Cristo e Santo Bento virou aqui e está na dimensão dele, mas ele foi aqui e fez o olhado todo aqui, ou seja, ele encheu linguiça aqui para responder para mim essa história. E isso é uma parte importante desse aprendizado... Oi? Cheio de linguiça. Perfeito. Mas o fato é, isso é uma parte importante para a gente, que a gente fala mais ao final dessa história. O Tupper trouxe isso aqui, eu também falo mais ao final. Que a gente não deve usar a IA como um guru. Isso é um erro, pelo menos nesse momento. A gente tem que usar como um assistente naquilo que a gente faz. Então, vocês podem pedir alguma coisa, aqui o estagiário vai pedir para ele escrever alguma coisa e você vai validar aquilo. Eu quero tirar com a ChatGPT ou com qualquer outra inteligência o trabalho braçal de vocês. Nessa história. Então, aí é isso que a gente está fazendo. E isso vai fazer tanto parte do nosso dia a dia. Podem ver o Teams, por exemplo, que lá fora já tem essa questão. Como eles estão em uma parceria com a OpenIA, que é a empresa do ChatGPT, ele já tem lá, faz a reunião e a própria reunião, o ChatGPT já dá a ata da reunião. Vocês não precisam anotar praticamente nada. O Google lançou semana passada alguns features do Bard, mas conversando com um rapaz do Google ontem na Appas, ele já falou que internamente eles já estão usando para criar os insights da reunião. Já fala quem falou mais, quem falou o que, os destaques e tal, já estão usando para essa história. Então, a gente vai automatizar aquele processo chato que a gente não gostava de fazer. Aquela tarefa que era chata, quem vai anotar a ata e não vai prestar atenção? Então, vocês conversam livremente e a ata sai automático. E eu fiz vários. Esses dias, eu estava mostrando aqui para o pessoal no café, eu fiz um wrap-up do Web Summit com o Senac em Mato Grosso do Sul. eu e meu sócio, que a gente faz esse tipo de evento, a gente pegou, então, meu sócio ficou no flip chart anotando as coisas com o pessoal, batendo papo, eu também, e a gente fazia aquele round. O que você achou? O que você achou? O que você achou? Qual é o teu insight? Tudo mais e tal. Enquanto o pessoal ia falando, eu tenho aquela velocidade de escrita ali, como é que chama? Taquígrafo? Como é que chama o cara que sai escrevendo? Então, eu começo a escrever quase como as pessoas falam. Eu costumo escrever quase que literalmente o que elas falaram e tal. E fui escrevendo. E, ao final da conversa, eu falei, agora vocês esperam que eu vou mostrar para vocês qual é o avanço. Eu catei todo aquele sumário que eu escrevi, ou seja, um texto longo, grande, joguei para o chat de EPT e falei, transforma isso num texto para mim. Contextualiza tudo o que foi dito. E ficou um artigo lindíssimo que, na hora que eu li, o pessoal saia lágrima nessa história. Porque o pessoal falou, cara, cada vez que você lia um parágrafo, eu me identificava com aquele pedacinho que eu falei, com outro pedacinho que o outro falou. Posso dividir isso com vocês, não tem problema nenhum. Mas, assim, é muito legal para você entender como usar. Só que eu validei aquilo antes. E quanto mais informação você der, melhor. Costumo dizer que se você chegar e falar assim, me dê um texto sobre tendências do varejo de 2023, vai ter na tua mão um texto medíocre, básico, que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Agora, se você é uma pessoa que escreve sobre e quer escrever um texto melhor com a sua opinião, faz bullets. Olha, eu quero um texto, mas que fale disso, 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 disso é minha opinião, é isso, nisso é minha opinião, é isso e tal. Mas é aquele papo de qual é o título, como é que eu começo, como é que eu termino. O chat GPT faz isso para você. E você pode olhar aquilo lá e você corrigir depois, não tem problema. A ideia é essa, é tirar trabalho da gente. Eu falo por causa própria, eu suava para escrever dois artigos por mês. Um artigo por mês, dois, assim, no máximo, suava, porque tem que ter o tema e juntar informação e pegar. Hoje, você precisa escrever três por semana, eu escrevo, porque eu sei usar o chat GPT ou a IA para ter produtividade. eu junto as ideias que eu quero e peço para eu conseguir criar textos em cima disso. Então, é muito prático desde que você saiba usar. E eu vou mostrar para vocês a importância de saber fazer as perguntas certas quando a gente fala de IA. E aí, tem uma série de coisas, pessoal, que a gente está vendo o tempo todo vindo no mercado. Microsoft Designer, Alguém usou já isso? Eu usei, tá? Isso é uma porcaria. Achei um grande template de PowerPoint ainda, tá? Tem o Copilot que vai ir melhor e tal, mas quando eu pedi algumas coisas para fazer um PowerPoint para mim, mais elaborado como ideia, veio aquela cara de template antigo que vinha no CD-ROM, assim, não ficou legal, tá? Não ficou legal, não tem nada a ver com isso aqui que eles estavam querendo entregar no primeiro momento. Tem o papo da Google, que tem uma série de inovações, uma das coisas que eu vi, assim, que eu achei fabulosa semana passada, é um vídeo numa língua e foi pedido a tradução daquele vídeo em outra língua. Ele não somente traduziu com o mesmo tom de voz da pessoa, como sincronizou o lábio. Acabou o dublador. Se isso vai ser na prática, não sei, porque já é a segunda tentativa da Google lançar alguma coisa no mercado. Assim que chegou o chat GPT, eles lançaram o BARD e deu água. Tiraram, puxaram fora, que não foi legal, não deu certo, e aí estão lançando assim, de novo, vamos ver o que vai acontecer aqui com muita promessa. Adobe, todo mundo acostumado a fazer Photoshop, o Photoshop tem aquele cara técnico, tem que saber pegar a lupinha, a pinça e tudo mais. Acabou. Cara, eu quero isso aqui com óculos, eu quero isso aqui desse jeito, eu quero que tire o fundo, eu quero que faça isso aqui. Acabou o técnico. A IA é o técnico. Vocês são o gerente da IA. Vocês vão comandar a IA. Então, ele está lançando essas coisas com uma velocidade muito grande. Então, o Photoshop, o DALI. O DALI é uma coisa que eu gosto muito de falar, que o ano passado era uma revolução, ninguém pôde usar a Fechado, que é da mesma empresa do ChatGPT, só que lançou, inclusive, primeiro, e era sobre imagens. E olha, com uma descrição simples, se cria uma imagem. Agora está fácil falar disso. Mas aí eu falava aqui, são exemplos que eu criei, o Czinho lá em cima sou eu. Então, uma loja linda, e eu escrevi em inglês, ainda porque no começo o pessoal falava fazer em inglês. Uma loja linda, tal, foto, realística, altamente detalhada, ele me entregou umas lojas aqui. Assim como eu peço aqui, uma loja trabalhando com inteligência artificial, com robôs, comprando em vez de pessoas, foto, realística, ele criou as imagens para mim. Em 30 segundos, isso são segundos, a gente pode mostrar ao vivo para vocês, se vocês quiserem depois. Mas o papo é o seguinte, como um cara pequeno vai usar isso para o negócio dele? Olha a sacada. Olha esse exemplo aqui, sou eu também. Criei uma modelo loira, usando uma jaqueta de oncinha, no meio de uma floresta topical. Caprichei na criatividade. Mas ele me gerou essas imagens aqui. Essas imagens, por ter sido criadas no meu perfil com inteligência artificial, pelo menos por enquanto, não tem direito autoral. Posso usar à vontade. Então posso pegar uma foto dessa daqui, imprimindo um banner, loja pequena de cidade pequena, pegar aquela jaqueta de oncinha que eu preciso vender, peço aqui a modelo usando uma jaqueta de oncinha, faço um banner bonito e faço uma vitrine para o produto. Sem precisar da agência, sem precisar do fotógrafo, sem precisar da modelo, sem precisar da maquiagem, de maneira gratuita. Então assim, falar que isso não é para o pequeno, besteira. Está na mão desse cara. Olha esse outro aqui. O pessoal, às vezes eu faço uma enquete e a gente faz na hora. Depende de quando é grupo menor, a gente brinca com algumas coisas. O pessoal foi me falar, quem é? Está usando o quê? Está fazendo o quê? Estou uma mulher negra usando um suéter branco, tomando leite com uma luz rosa. O pessoal é caprichado nessas histórias. Mas olha as imagens que ele me gerou, cara. Eu posso usar isso para um folder? Posso usar isso aqui no Instagram. Posso usar isso aqui o que eu quiser para fazer propaganda do meu negócio, para inventar alguma coisa para o meu negócio. Não é um dos mundos mais perfeitos, mas eu vou mostrar para vocês como a gente ainda está fazendo errado. Prestem bem atenção no jeito que eu estou pedindo as imagens, porque ainda é ruim. Ainda é ruim. Tem muito detalhe, mas ainda é ruim. Nós vamos falar do prompt design nessa história toda. Então muda. E aí tem coisa, mas ele erra. O Dali também erra, não é perfeito. Um salmão descendo o rio. Essa aqui não fui eu que fiz. Essa veio do Twitter. Não, essa aqui está mais sashimi ainda. Mas convenhamos que é um belíssimo filé de salmão descendo o rio. Está perfeita a imagem. Essa aqui fui eu que gerei. E estava em uma live com o pessoal do mundo do marketing, a gente estava falando de propaganda, eu queria mostrar como podia usar. alguém feliz tomando um refrigerante num dia muito quente. Ótimo, uma propaganda de refrigerante. Só que acho que ela achou que era Coca-Cola e ela colocou a Coca num lugar errado ali. Meteu no nariz a Coca ali na história. Mas, mesmo assim, seria uma imagem bonita, só que eu teria que lapidar melhor essa imagem para que fosse dentro do café. É como você fazer um retrato falado. Se você descrever mal o retrato, o cara não vai saber desenhar para você. O assistente é igual, gente. Se a gente não souber ípsis literis, literalmente, descrever com qualidade aquilo que a gente quer, o resultado é pífio. Então, a gente não adianta achar que a inteligência é burra. O briefing é que foi errado, como toda agência já sabe. Como toda agência de publicidade já reclama do briefing nessa história. Ó o Midi Journey. Mesma coisa, né? O Midi Journey é a diferença do Dali para o Midi Journey que ele vai muito na linha do desenho. É um desenho quase real, mas não é foto. Então, eu pedi exatamente a mesma coisa. Uma modelo usando jaqueta de oncinha no meio da floresta. Gente, eu não poderia usar isso aqui para qualquer coisa. Posso usar isso para qualquer coisa que eu queira. E é meu. Porque se outra pessoa pedir a mesma coisa, vão gerar outras imagens que não vão ser essas imagens. Aí há tendência de não repetir, não se repetir e tal. Então, não sei até quando isso vai durar, mas não se repete na prática nessa história. Mas dá para brincar com isso muito, gente. Dá para você usar para o que você quiser. Ah, mas o formato grande funciona, consigo estampar. Isso são outros 500. São outros 500. Mas o fato é que dá para usar para aquilo que se queira. Eu uso com o pessoal de ótica. Outro dia a gente fez lá. Não, põe um macaquinho na praia tomando uma bebida verde com óculos vermelho. Ele fez. Ele fez. Então, assim, depende do que você quer. É bem descrito. Você consegue pôr para vender. Então, assim, isso vai ajudar muito o pessoal de pequenos negócios. Fora texto. Pô, chat GPT. O cara vai lá a uma lojinha pequena que tem um Instagram. Toda lojinha pequena tem um Instagram. A mulher não manja nada de fazer legenda. Não é o papo dela fazer legenda. O que ela vai fazer? Ela vai entrar no chat GPT e falar assim, crie uma legenda para vender este produto na minha loja, no Instagram. É o post ideal. Me sugira aqui duas ou três hashtags. Eu vou fazer essa promoção. E o chat GPT vai mascar para você. Ah, é a melhor coisa possível? Talvez não. Mas talvez, para quem não sabe fazer nada, já é um bom avanço. Para quem já sabe fazer muito, vai poder corrigir o passo. mas a questão é que está tudo na nossa mão. A maioria é de graça. A maioria é de graça. Ou seja, o cara pode usar muito isso para ser produtivo. Quando o cara ficava o dia inteiro pensando o que ele ia fazer e estava desesperado que não conseguia resolver, ele usa uma ferramenta dessa para fazer em minutos essa história, para resolver. Menos procrastinação. O Cintizia, que é o que eu usei para fazer no começo para vocês, o videozinho aqui de voz. Dá para todo mundo fazer? Dá. Entra lá no trial do Cintizia, cada um, cada e-mail, não pode ser Gmail, não pode ser Wallo, tem que ser e-mail de empresa, mas uma vez que você cadastra o e-mail de empresa, você tem direito a um vídeo que você pode fazer como teste para vocês. Pode ir lá e colocar em inglês ou em português, do jeito que vocês quiserem, vocês vão receber o vídeo para testar para vocês verem. Às vezes mudam as pessoas, é bem legal, mas dá para usar a versão paga. E a tua versão paga você pode criar tudo o que você quiser da tua empresa em cima disso. Posso pegar um livro inteiro meu, pedir para alguém fazer a narração inteira, jogar no YouTube em vários capítulos e ganhar dinheiro com isso. É um jeito. Está aí. o IA está na nossa vida para essa história. Eu posso pegar todos os meus artigos e botar um narrador explicando aqui os livros e fazer disso vídeos de YouTube porque eu tenho vergonha de aparecer no vídeo. As pessoas falam eu não faço essas coisas de vídeo porque eu tenho vergonha. Não precisa? Escreve o que você quer. Alguém vai falar para você. Acabou, gente. Acabou. O mundo moderno não nos permite isso, gente. De um jeito muito mais simplificado, mas pode não precisar contratar narrador, estúdio, nada. Escreve o texto, o texto fala para você. Eu estava vendo aqui hoje, eu vou até pegar depois o nome para vocês, alguma coisa com o Rabbit, alguma coisa assim, que você consegue fazer musicar rap, por exemplo, de dois caras cruzando. E o cara estava mostrando ele fazendo o Eminem e fazendo o rap com o Tupac. Ou fazendo o rap assim. O cara escreveu o texto do rap e os dois fazendo o rap um com o outro. Então, para vocês terem uma ideia, é um que vai. Aliás, fica a dica aqui, que é dica de segurança para todo mundo. Já existe hoje com golpe consolidado como golpe que é possível você catar a voz de qualquer um e emular ela em inteligência artificial. E a bandidagem está tão esperta que hoje ela está pegando pessoas que têm voz pública. Eu sou um desses casos, eu tive que tomar cuidado com a minha família já em cima disso, porque eu tenho o YouTube, Spotify e tudo mais, de emular minha voz para fazer um golpe contra a minha família. Oi, mãe, tudo bem? Mãe, estou sem dinheiro. Olha, filha, você. Claro que sou eu, mãe. É minha voz. Se eu posso emular, eu posso emular tudo. Então, assim, o conselho que eles dão, que é válido, e eu, engraçado, porque a gente já tinha isso na minha família na época que se faziam os trotes. Então, a gente combina uma palavra-chave entre os seus. Por exemplo, eu posso falar aqui copo d'água. O dia que acontecer alguma coisa, e for uma coisa de grana ou tal, filho, qual que é a nossa palavra aqui? Qual que é a nossa senha? Porque o bandido não vai ter a senha de vocês. Então, isso é uma coisa para vocês combinar entre os seus aqui e eu diria para vocês, combinem isso hoje. porque isso está acontecendo em uma velocidade incrível e é golpe mesmo que estão usando. Principalmente pessoas que têm conteúdos publicados, o cara que é youtuber, a menina que está com um vídeo no Instagram, está todo mundo botando a voz ou agindo com alguma coisa. Todo mundo virou mídia. Então, esses são os perigos de uma IA que está acontecendo para o bem ou para o mal nessa história. E tem gente ganhando dinheiro com isso também. O cara criou OnlyFans com modelos criados com inteligência artificial e fez grana com isso, cara. Botou lá quatro, falou assim, que eram quatro irmãs que botavam fotos sensuais de lingerie e o cara ganhava dinheiro. E quando eles descobriram a farsa, muita gente ia perguntar mas eu topava ainda continuar a pagar a cara. Mas é fato que existe gente, existe campo para tudo. Só que vamos lá, tira a brincadeira do lado, mas a gente está falando de uma pessoa que está na casa dela e com um programa ela criou algo como se fosse marketplace, colocou lá foto, conteúdo, criou conteúdo que não foi ela que filmou o conteúdo e estava ganhando dinheiro honesto em cima disso. E as pessoas estavam contentes pagando. Então assim, gente, olha o mundo de possibilidades que a gente abre em termos de conteúdo e possibilidades e tudo mais. Então é gigante as questões, mas aí fica aquela questão pesada. Tá, e como é que fica o meu emprego? Como é que fica o emprego dos meus colaboradores? Será que eu tenho que ter medo? Será que meus parentes têm que ter medo e tal? Apresento para vocês uma foto de 1930, 30 é pouco aqui, né? Curso de datilografia. Datilografia, gente. Você teve que pôr a venda também? Você teve que pôr... Mas olha só, o que era datilografia? Vocês estão vendo os caras vendados, porque é decoreba, é mecânico, é A, A, B, B, C, C. É mecânico, é isso aqui que vai acabar. Tudo que for isso aqui, de alguma maneira, está fadado a ser substituído por uma inteligência artificial. o trabalho mecânico nosso vai sumir de alguma maneira, porque a gente vai encontrar formas de automatizar. A gente falava antes da IA aqui que existe um gap aqui de 400, 500 mil pessoas que cada vez dão um número maior daqui a dois, três anos e deve. Um ano atrás tinha um pânico das empresas de tecnologia que não tinha gente para fazer desenvolvimento. Pessoal das startups crescendo startup no mercado e tal. E o que a gente vê hoje? Que talvez, até pelas palestras que a gente viu no Web Summit, boa parte do código, da receita do bolo, como se faz, vai ser feita por IA. Vai ajudar a diminuir o gap. A gente está vendo quando a gente fala de automação, que não tem nada a ver com IA. A gente está vendo que não tem uma uniobra no varejo. Então, o que acontece? Vamos automatizar o caixa. Vamos automatizar algumas operações para precisar de menos pessoas. A gente nem percebeu, mas todos os McDonald's hoje, aqui, em São Paulo, você tem seis totem para um caixa. Antes era só caixa. Na nossa frente. Está mudando o negócio. Então, as coisas estão acontecendo em uma velocidade rápida, pessoal. E aí, a diferença entre usar e saber usar. só para a gente fechar e exatamente o que aconteceu em um grupo que eu tenho de WhatsApp, que a gente bate muito papo entre o pessoal executivo. E aí, certo dia, um amigo nosso que tem uma cervejaria, ele perguntou para a gente, falou assim, galera, eu queria uma imagem de um soldado bebendo cerveja já fardado no final do dia. Porque é uma cervejaria, o descanso do guerreiro, sei lá, que o cara ia inventar de slogan dele. E a gente falou, espera, é isso que é? Eu fui lá e fiz no Mid Journey uma margenzinha lá, um desses daqui, acho que esse aqui que foi o que eu fiz. E a galera começou a mandar, o pessoal que manjava também, os CIOs lá que estão no nosso grupo, começou a mandar umas imagens. Mas se vocês olharam no detalhe aqui, quiseram se aproximar depois, nada é perfeito aqui. Todas elas têm algum borrão, um erro, uma coisa zoada, não estava legal. E aí, tem um cara aqui, o Thomas Tuagá, meu brother lá, o filho do Claude, ele falou, cara, tem um cara aqui no Rio que eu conheço, ele é um fotógrafo, um fotógrafo, que usa toda essa expertise de fotografia dele, lente, abertura de lente, objetiva, iluminação, tudo aquilo que o fotógrafo entende para criar umas imagens fantásticas no Mid Journey. Aí ele falou, espera lá, em dois minutos, o mesmo problema de receber essa resposta. É a mesma resposta. Está aqui, Gabi Mendes, está até o arroba do rapaz, se vocês quiserem olhar depois no Instagram, vale a pena, é muito legal, tem umas imagens fantásticas. Então, gente, está tudo ali. O prompt designer que a gente fala, é muito disso. Usar, está lá, ferramenta para todo mundo, mas a gente vai ter que aprender a usar isso direito, a gente está começando a usar. É como a internet que a gente falou de criar um site e depois veio o cara do SEO, que é o cara que entende como o site tem que ser criado para ele ranquear melhor no Google. Então, nós vamos ter pessoas que vão ser especialistas em criar a linguagem correta para obter o melhor resultado possível da ferramenta. Quando eu falei do texto, tal, é isso, se você fizer um texto medíocre, você vai ter uma resposta medíocre, mas se você colocar o teu insight, a tua informação, você vai ter um texto adequado ao que você fala. Então, se você souber pedir por uma informação, as mesmas pessoas, as mesmas ferramentas. o cara conseguiu extrair um absurdo melhor do que a gente. É um absurdo que o cara conhece. Você fala, caramba, isso eu usaria para qualquer coisa, qualquer promoção. O cara usou para a propaganda dele. É irreactar. O que eu preciso fazer? Então, lá no final da história, a gente não está falando em substituir pessoas, mas a gente está falando de fato em o que eles chamam lá no Web Summit de Aumented Individuals. E eu adorei esse termo. Que nós somos os ciborgues aqui, pessoas exponencialmente aumentadas, pessoas aumentadas aqui na tradução literal, como a realidade aumentada. Então, o futuro da gente, pessoal, não é sobre você ou o IA, é você e o IA. Então, o papo que o Fabrício trouxe e que eu corroboro com ele é isso. O nosso grande tema de IA daqui para frente é descobrir como o IA vai ajudar a gente a produzir mais e melhor daqui para frente. Então, não pensem isso como um problema, não pensem como um substituto de vocês, pensem de como vocês podem melhorar ou ser mais produtivos em qualquer coisa que vocês façam na sua vida. Pode ser o que você faz em casa, não esqueça, você usa o Spotify, ele te sugere um monte de coisa já para o IA, com a música que tem a playlist da semana para você malhar, para você descansar, está lá. Você vai na Netflix, ela já pega o teu compilado, a Shopping já pega o que você compra e tal. Então, a gente já está repleto disso no mundo. Num mundo muito curto, você tem que conversar com o gerente de banco para saber qual é o melhor investimento e vai ser uma besteira. Mas eu vou confiar num cara? Nós vamos perguntar isso. Mas eu vou confiar num cara? Imagina, o IA resolve isso aqui, eu vou confiar num cara? Está doido. Olha só como vai mudar a nossa cabeça, como vai mudar as pequenas coisas da gente. Então, confirma no IA que ela resolve para vocês. Obrigado, galera. Para quem quiser conectar, levou o celular todo mundo aí, pessoa que está online em casa também, escaneia esse QR Code maneiro. Vocês vão diretamente para o WhatsApp nosso fechado lá do Varejo Cast. Vocês recebem aqui nossos boletins toda segunda e quinta-feira direto, além de enquete que a gente faz, a gente faz um monte de coisa. Ninguém vai vender nada para vocês aqui, não se preocupe. Não paga nada, ninguém vai vender curso, infoproduto. A gente é contra essas coisas. Isso aqui é conteúdo mesmo, é para a gente, dentro de um contexto de tecnologia, é para a gente gerenciar a própria mídia. Então, a gente fala, a gente gosta de gerenciar nossos amigos e ter os nossos amigos próximos da gente. Então, fiquem amigos nossos para o Varejo Cast. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. bom dia, pessoal. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que nunca contei para a Tereza Cristina, mas eu pedi emprego na FIA. Eu fui pedir, eu sou japonês, descendo desde japoneses, tímido, mas eu tomei coragem um dia, eu fui pedir para o professor Felizane, para o professor Fulanete, que eu queria dar aula na FIA. Então, para mim, é muito prazeroso, é uma honra estar aqui presente com amigos, pessoas que trabalham com varejo, trabalham para o varejo, para a gente falar sobre o Web Summit. Então, feita essa apresentação, essa introdução, vamos ao que interessa, dez insights que a gente, nas nossas discussões, conseguiu levantar a respeito do Web Summit Rio 2023. Primeira observação, o Web Summit não é um evento para varejo, ponto. É um evento de tecnologia e inovação. Inclusive, não tinha uma trilha para o varejo, tinha trilha para a Fintech, por exemplo, para a Agrotec, para a Educação, mas não tinha uma trilha para o varejo. Mas o que é legal é que tinha muita coisa sobre o varejo e foi muito importante, valioso e prazeroso. A gente está em um grupo de amigos que foi se encontrando e começou a trocar. Todos nós estivemos lá e trocamos as nossas informações. Então, eu tendo a achar, claro que eu puxo a brasa para a minha sardinha, que o varejo, na minha opinião, foi o protagonista do Web Summit. E eu vou mostrar por quê. Esse sou eu, eu sempre falo, também gosto de brincar com isso, apesar do olhinho puxado, eu sou sociólogo, primeiro, depois também economista. e há mais de 30 anos eu trabalho com varejo. No fundo, é mais de três décadas, mas aí eu não falo para não jogar contra. Então, está aqui, numa visão geral, dez insights sobre o varejo que a gente pensou do que nós vimos no Web Summit Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre cada um desses e dar alguns exemplos para vocês de como isso direciona para o varejo. Então, primeiro, inteligência artificial não é o futuro. A gente tem tratado, a mídia tem tratado como uma tecnologia do futuro que vai impactar o futuro do trabalho, o futuro das profissões, o futuro do varejo. Na realidade, inteligência artificial é presente. E se eu quiser forçar um pouco, é passado. A expressão inteligência artificial surgiu em 1956, no início da era da computação. Já se pensava nas máquinas, substituindo as pessoas, apoiando as pessoas, a ideia do robô, do autômato. O filme Inteligência Artificial, do Steve Spielberg, é de 2001, tem 22 anos. Foi um tema, filme premiado em Hollywood. O Steve Spielberg fez esse filme baseado num projeto do Stanley Kubrick, que fez, em 2001, uma odisseia no espaço. Está aqui o filme Inteligência Artificial. Machine learning, algoritmos, que são tão importantes para quando a gente pensa na tecnologia, inteligência artificial, são palavras que a gente já ouviu. Alguém aqui usa o Waze? O Waze é machine learning, o Waze é algoritmo, o Waze é inteligência artificial. Alguém aqui tem saudades lá do guia quatro rodas? Aliás, como é que a gente conseguia dirigir e usar o guia quatro rodas? Está certo? Eu nem consigo dizer como é que ensinar para uma pessoa, como é que a gente aprendeu isso? E olha que interessante, não sei se vocês sabem, os motoristas dos táxis de Londres, sabe aqueles táxis pretos? é muito difícil ter uma licença para ser motorista de táxis em Londres. Sabe por quê? Isso. Black Cab. Porque é prova oral. Você, para ser motorista de táxis pretos lá de Londres, você senta na frente de um professor, de um fiscal, e ele pergunta rua XYZ. E você tem que dizer onde é que é essa rua XYZ. Olha só. Eu lembro que tinha GPS. sabe quanto custava um GPS? R$ 1.500. Há 20 anos atrás, pelo amor de Deus, como pode ser algo de... 20 não. 15 anos atrás, como pode ser isso? Então, hoje, a gente acha o celular caro, mas só o GPS custava R$ 1.500. E todo ano, você tinha que entrar no site e atualizar o mapa. Então, inteligência artificial já está no nosso presente e já está no nosso passado. Qual que é a diferença, então, agora? Por que está todo esse movimento? Porque a inteligência artificial agora democratizou, como falaram os nossos colegas. Hoje, inteligência artificial, além de ter democratizado, tem uma atualização tecnológica, que é o relacional. E, principalmente, o conversacional em forma de texto, porque pode ser em forma de áudio. Então, do que você escrever, você pode conversar. Alguém já conversou com alguma inteligência artificial? Alexa. O Siri, está certo? São todas inteligências artificiais. Então, o que está em jogo agora é que a gente começou a perceber que essa tecnologia acelerou e democratizou. Essa é a diferença atual. Mas isso não é tão novidade assim como nos faz parecer. Você quer ver outra coisa interessante? Por exemplo, se fala muito sobre impacto no trabalho. Não porque vai ter desemprego, essa coisa toda. Alguém aqui fez passeato, fez algum movimento, quando viraram os terminais de saque, e acabaram os caixas do banco. Alguém aqui fez movimento quando os ascensoristas se extinguiram, quando os datilógrafos se extinguiram. No fundo, o que está preocupando a gente é até que ponto a inteligência artificial afeta o meu emprego. E a resposta é vai depender de você. Claro que algumas profissões ou algumas funções que a gente faz serão afetadas, mas existirão várias outras necessárias que a gente ainda nem sabe quais são. E lembra que eu falei que, apesar de, além de sussorga, eu também sou economista, a quem interessa o mundo de desempregados? A ninguém. Não interessa ao governo, não interessa aos políticos, não interessa às empresas, não interessa aos consumidores. E, o que é interessante, apesar de ainda haver uma grande concentração de renda no mundo, nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantos recursos à nossa disposição, inclusive riqueza. Nunca a humanidade teve tanta riqueza, tanto conhecimento, tantos recursos para fazer o que quiser, inclusive relacionado à inteligência artificial. A grande diferença é essa tal da tecnologia generativa. Hoje, a inteligência artificial é generativa. O que significa? Ela não só repete, e ela não cria ainda, ela faz uma conexão. As redes neurais, ela conecta uma coisa com a outra e é mais amigável na devolução. Porque o Google faz isso. Se eu quiser fazer um monte de pergunta para o Google, o Google faz, mas ele não gera. Então, hoje, essa tecnologia faz uma mescla e consegue ligar alguns pontinhos. Tem mais coisas que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas para a gente perceber que isso não é um papo do futuro, é um papo do presente, e a gente já vem usando isso há muito mais tempo do que imagina. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é legado, o poder da tradição e do propósito. Eu fiquei muito, muito impactado com a abertura, a sessão de abertura. O Luciano Huck, que estava no palco, ele chamou uma líder ativista dos povos originários, que é a Tichai Suruí, que fez um discurso belíssimo, ela entrou dançando e, muito honestamente, quando eu vi a programação, eu achei que isso era caçar likes. Não, chamaram lá uma ativista, uma líder dos povos originários para fazer um charminho e tudo mais. Fiquei muito impressionado, impactado com o discurso dela, porque tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com o futuro, tem tudo a ver com ESG, que, aliás, um dos temas, dois temas, acho que dominaram o Web Summit, foi inteligência artificial, apareceu em todas, e ESG, apareceu em quase todas. Até na participação da Luísa Helena, vocês viram que teve lá uma polêmica que envolve ESG. E ela disse o seguinte, que, na época do avô dela, os povos originários se defendiam com arco e flecha. E agora ela é de uma geração que está usando a tecnologia, satélites, drones, para fazer esse tipo de ação, de ativismo. E aí ela fez um apelo, por isso que eu falo, fiquei muito impactado, fiquei muito surpreso com a participação dela, o depoimento dela, para fazer uma comunhão, uma convergência, eu gosto muito da palavra convergência, entre conhecimento ancestral e futuro e tecnologia. Olha que interessante, quando a gente fala, quem trabalha com marketing, quem trabalha com marca, fala muito dos propósitos, das empresas, das marcas terem um propósito. Eu acho que ela, no depoimento dela, me ajudou a entender um pouco o que é propósito. Propósito tem a ver com legado. Eu sempre gosto de diferenciar legado de herança. Qual que é a diferença? O que é herança? Herança é o que você deixa quando você morre. Está certo? E o que é legado? Ô, Gabriel, obrigado. O que é legado? Legado é o que você está deixando, não é só o que você deixou, é o que você vai deixar. O legado é algo vivo, herança é algo fúnebre. Você deixa depois que morre, o legado você está construindo. Então, legado tem a ver com o nosso propósito enquanto empresa. Não é só as glórias do passado, mas como é que você está se comportando agora e que impacta toda essa comunidade. Então, a ideia de legado e quem é de tecnologia sabe disso. Um dos grandes problemas de qualquer empresa na área de tecnologia tem a ver com o tal dos sistemas legados. Você chega na empresa, já tem um monte de coisa, o cara não quer trocar essa coisa toda. E a gente sempre acha que isso é uma grande barreira. Na realidade, a gente tem que começar a valorizar, inclusive, esses legados. Por quê? Porque criaram uma cultura. E o que isso tem a ver com o varejo? Os varejistas originários, a velha guarda. Acho que tem um valor muito importante, quem trabalha com tecnologia e inovação tem que fazer a convergência desses valores tradicionais com o que a tecnologia proporciona. O humano aumentado, que o Caio falou aqui, ele é fantástico porque também é o varejo aumentado. Então, você imagina se você pega todo aquele tino comercial, que é uma qualidade, eu conheço. Tem pessoas que têm o tal do feeling, que é algo incrível. O algoritmo não consegue explicar. Mas, se você conseguir colocar uma camadinha de inteligência, uma camadinha de algoritmo, isso potencializa enormemente. Então, essa ideia do legado, da convergência entre o passado e o presente, eu acho que é muito importante nessa construção. Outra coisa que a Suruí falou, que eu fiquei muito impressionado, é o sonho. Ela disse que o sonho é o motor da humanidade e que eles, povos originários, são guardiões dos sonhos. É muito comum nas tradições dos povos originários, você ter práticas, inclusive, com sonho, coisas relacionadas nesse sentido. Então, eles falam que eles são os guardiões da floresta. De uma certa forma, eles são os guardiões de uma vida melhor, de um futuro melhor. E isso tem valor. Esse discurso podia estar sendo feito por qualquer empresa de varejo, independentemente do tamanho da sua geografia, do seu estágio de maturidade. Então, eu sou um varejo de uma cidade, eu posso dizer que eu sou o guardião das nossas tradições, para que isso sobreviva e não brigue com a tecnologia, mas que isso sobreviva com tecnologia. A ideia toda, e aí a palestra da Luísa Helena, eu acho que teve, quando eu falei para vocês que o varejo era protagonista, uma das melhores, se não a melhor participação que eu vi no palco foi da Soruí e foi da Luísa Helena. E, nos estandes, depois eu vou contar por quê, os dois melhores casos que eu vi nos estandes foram do Boticário e do Grupo Carrefour. E não é que eu estou puxando a brasa para a nossa sardinha, é que eu achei, de fato, são empresas varejistas, mas eu achei, de fato, que eram os melhores exemplos que eu vi no Web Summit. Então, a ideia do sonho, eu falei da Luísa Helena porque a Luísa Helena falou que a gente tem dois lados, um do problema e o outro da solução, e ela sempre focou na solução. E a solução para a Luísa Helena é o sonho, o sonho de fazer algo melhor, o sonho de crescer a empresa, o sonho de atender melhor aos seus clientes. E olha como a ideia do sonho é importante, porque isso depois se materializa. Está vendo essa imagem? É de um filme que tem quase 100 anos. É do filme Metrópolis, Mudo, Cinema Preto e Branco, 1927. Foi produzido em 1926. Fritz Lang sonhou de como é que seria a humanidade em 2026. Está pertinho. Está certo? É daqui a três anos. E essa humanidade... É. Não sei, não. Esse cara, há 100 anos atrás quase, ele já pensava em um Android. Desculpa, Android, não. Em um robô. Está certo que, no caso, era uma mulher. Inclusive isso. Olha, ele já estava pensando nesse empoderamento feminino. Ele pensava em uma mulher. Isso é tão legal, a ideia do sonho, porque esse robô, que está no filme Metrópolis, de 1927, inspirou outros. Vocês olhando assim, quem parece? Quem lembra? Lembra quem? Que personagem? Já vou dar a primeira dica, puxando a brasa para a minha sardinha. Ultraman. Está certo? Ultraman é o visual. Mas a gente estava falando aqui no início do café de Star Wars. Lembra que tem aquele robô? Olha, é igualzinho. Ele foi inspirado, está certo? Nesse robô e vários outros personagens do cinema foram inspirados nesse sonho, nessa visualização que o Fritz Lang teve há quase 100 anos atrás. Então, uma das coisas para a gente sonhar é como vai ser a loja, o varejo que eu quero daqui 100 anos, ou daqui 20 anos, ou daqui 30 anos. E o melhor ainda, não é como eu quero, mas como é a loja que o nosso cliente quer. Está certo? Metaverso. É um insight pela sua quase ausência. Eu e o Caio, a gente conversou lá no Web Summit, a gente é do time que acha que não morreu porque ele mal nasceu. Está certo? Ele está ainda em fase prestes a deslanchar, mas eu sou daqueles que acreditam que o metaverso tem um grande potencial. Eu digo isso porque a gente também ouviu de muitas pessoas dizendo que o metaverso morreu, porque foi um grande tema na NRF. Então, ele não morreu porque ele mal nasceu. O que é o metaverso? Se a gente pensar binariamente, está certo? Ou seja, o metaverso é uma substituição do mundo presencial, essa pista é ruim, é falha, porque ele não substitui o presencial. O que faz o metaverso? Ele melhora a experiência virtual. É isso que ele faz. Porque a nossa experiência virtual, quem está assistindo a gente no online, por exemplo, está vendo tudo isso em 2D, em uma tela chapada. Está certo? Provavelmente, ou talvez, vocês estejam me vendo e achando que eu sou baixinho e gordinho. Mas no metaverso, se isso tivesse sido transmitido no metaverso, vocês iam ter uma noção melhor. Está certo? Porque a gente vê em 3D. Ok? Então, aqui o pessoal que está assistindo sabe que eu não sou baixinho e gordinho, como talvez quem estiver do outro lado aí, veja. Então, a gente tem que pensar isso. O metaverso não substitui o presencial, ele melhora o virtual. A quinta é incremental. O que significa isso? Quem trabalha com inovação e tecnologia sempre quis fazer a grande invenção da roda. A grande invenção que vai revolucionar o mundo e vai me tornar um bilionário, porque ninguém pensava em ser milionário. E o que o Web Summit deu um chacoalhão e acho que a inteligência artificial também nos provoca nesse sentido? É, não é para inventar a roda ou inventar o fogo. Onde é que a gente vai ver a inteligência artificial e aí a gente deveria focar esforços? É pensar no horizonte um de inovação. Só que é o modelo da McKinsey. A McKinsey, quando olha a inovação em mercados e empresas, ela enxerga três horizontes. O horizonte um é algo que melhore um pouquinho para você manter o seu negócio. O horizonte dois, ele já provoca a criação de um negócio um pouco mais diferente, uma nova unidade, um spin-off, alguma coisa assim. E o horizonte três é disruptivo. Destrói uma indústria e cria outro. Era muito comum a gente pensar na inovação, todo mundo queria uma inovação de horizonte três, porque aqui tem o dinheiro, aqui eu vou levantar mundos e fundos. Vale a reflexão de que a inteligência artificial e essas novas tecnologias, a gente deve pensar no horizonte um. Como é que eu melhoro um pouco essa experiência? Como o Caio e o Fabrício disseram aqui, a inteligência artificial não é infalível, ela comete erros. Então, não dá para falar para a inteligência artificial, faço planejamento na minha venda do ano que vem. Esqueça. Mas eu posso fazer perguntas, fazer provocações ou fazer testes mais modestos. Então, a gente deveria usar a inteligência artificial primeiramente em testes mais modestos, porque tem um aprendizado da máquina, é verdadeiro, e tem o nosso aprendizado. para o varejo, pense em soluções práticas e mais imediatas, mais acessíveis. Tanto vale para o pequeno, para o médio ou para o grande varejo, de qualquer geografia e de qualquer segmento. A gente vai dar exemplos, depois a gente vai ter também um painel para falar sobre outras ideias. O sexto insight é o IT e o mídia, que foi o grande tema da NRF, por exemplo. Uma das coisas, talvez, que eu voltei mais contente de ter ido ao Web Summit foi a ideia do retail e o mídia, que foi um dos grandes temas da NRF, e volto a dizer. Com quem o varejo tem que aprender o retail e o mídia? Com as agências? Não, acho que devia aprender com quem é bom, está certo? Nessa história toda, com dizia-la. Eu mal conhecia, também achei estranho quando convidaram ele para pisar em um palco, em um dos palcos principais. Fiquei encantado. Virei fã de carteirinha. Quem é o Conde Zila? Ele tem o maior canal no YouTube, 66 milhões de seguidores. Ele é um empresário da área da música, da área do web, então vários artistas passam pelos estúdios dele, quase garantia de sucesso. Ele produziu um documentário com a Netflix e, pela primeira vez na história, a Netflix topou veicular um conteúdo dela fora da plataforma Netflix. Então, esse documentário que ele produziu com a Netflix foi veiculado no canal dele do YouTube, que tem 66 milhões de seguidores e que, de imediato, representou para a Netflix a adesão de algumas dezenas de milhares de novos consumidores. Gente que não assinava a Netflix acabou vendo que foi um conteúdo produzido e assinou a Netflix. Por que ele está aqui? Olha que interessante. Aqui, eu acho que o Web Summit deu uma lavada na NRF. Porque não se trata de retail media. O raciocínio, eu acho que está tortuoso. Até porque, eu trabalhei no Carrefour, fui executivo do Carrefour, tenho um enorme carinho pelo Carrefour. Estou falando isso para me aliviar, porque daqui a pouco vou fazer uma crítica contundente. Mas tenho um enorme carinho pelo Carrefour. Foi a minha escola. A gente já tinha retail media há 20 anos atrás. O que fazia retail media há 20 anos atrás no Carrefour? Vendia publicidade, vocês vão achar graça, na esteira, está certo, do check-out. Antigamente, tinha lá uns adesivos e a gente vendia aquilo. a gente vendia adesivo no piso. Olha que ideia brilhante. Isso contém dose de sarcasmo. Você fala para a indústria, me paga aqui que eu vou botar a sua marca adesivada no chão. As pessoas vão lá pisar, vai ficar sujo, vai descascar e dá-lhe retail media. Então, já existia o retail media há 20 anos atrás. Eu vi isso no Carrefour. A discussão, o raciocínio, a pista boa não é retail media, mas é retail media creator. É você criar a mídia. O Fabrício disse dessa democratização. O varejo não deveria pensar como um veículo, mas o varejo devia pensar como é que eu crio conteúdo. Tanto o Condizila, quanto a Boca Rosa, também fez um depoimento, e é algo que eu não estava percebendo. no Web Summit veio um inspiracional, está tendo uma mexida no mercado em termos de qualidade. O mercado começou a ficar mais sensível para essa qualidade de conteúdos gerados. Então, isso para dizer que é importante como existe um espaço para o varejo produzir bons conteúdos e veicular, obviamente, tem o retail e o media, mas acho que faltava o creator e o Web Summit me acendeu esse alerta. Bom, eu já aliviei para o Carrefour, agora eu vou fazer a crítica contundente. Essa é uma experiência que eu tive no dia 26 de abril, então tem 20 dias atrás. Eu fui no Carrefour, eu frequento a loja do Carrefour da Washington Luiz, e é claro, eu sou varejista, eu gosto de promoção, e sou consumidor, eu gosto de promoções, eu queria saber o que tinha de promoção. Aí lá, o Carrefour, não tem mais folheto impresso, que é legal, mas você quer saber as promoções, passa aqui o WhatsApp. Então lá, escrevi lá no WhatsApp, oi o Carrefour, ele sabe quem eu sou, porque eu sou cadastrado, então ele já me chama pelo nome. Oi, Jorge Nafuco, está certo? O que você quer saber? Está vendo? Me dá lá uma lista do que das opções. Eu quero saber ofertas, digitei um, quero saber ofertas. Ah, certo, me diga o seu estado. Eu já começo a ficar, está certo? Pô, ele sabe quem eu sou, está certo? Ele já me geolocalizou, estou aqui dentro da loja dele, ele quer saber o meu estado? São Paulo. Legal. Não só satisfeito me pergunta, em qual cidade de São Paulo? Eu, agora, eu vou até o final, eu comecei, vou até o final. Então, está bom, eu sou de São Paulo, número um. E aí, eu falei que queria oferta. Qual dessas lojas você quer saber oferta? Aí tem 40 lojas, a lista tem 40 lojas em São Paulo, lá vou eu procurar a minha loja. Legal, 38, está vendo? Tem 40 opções, 38. Ótimo. Legal, estão aqui as ofertas no Carrefour do Washington, no Luiz. Aí, como é que vem essas ofertas? É o tabloide físico, que é em papel, fechado em PDF. Como é que eu vou ver essas ofertas na tela de um celular? Passar página por página. Eu estou falando do maior varejista do Brasil. E não é com o segundo colado, é com folga. O maior varejista do Brasil bota lá o WhatsApp para as ofertas, acabei com um papel, está certo com os folhetos, e me dá essa experiência, pelo amor de Deus. Moral da história, alguém aqui é contra, a gente tem uma inteligência artificial, que quando eu entrasse na loja, falasse no meu celular, oi, tudo bem? Pô, faz 10 dias que você não vem? Quer saber as ofertas de hoje? Me mostra 5, 6, 7, 8, 10. Alguém aqui é contra isso? Alguém aqui prefere essa experiência? É horrível e acabou de acontecer e está acontecendo hoje se você entrar em qualquer loja Carrefour. Então, essa ideia do retail media, é uma grande novidade, tem muita coisa para fazer e a inteligência artificial pode nos ajudar em muito nisso. Porque uma coisa que o Condizila falou que eu achei fantástico. É assim. Antes, lembra que eu falei de estúdio? Ele tem um baita do estúdio, se alguém quiser gravar um rap, um funk, vai no estúdio dele, é de altíssima qualidade. Mas ele mudou para que hoje os artistas produzam o conteúdo sabe como? No celular. Por quê? Porque esse conteúdo que é gerado é visto aonde? Nos celulares. Portanto, ele disse que a melhor forma dele produzir esse conteúdo é como as pessoas veem. então hoje, na plataforma dele, você produz o conteúdo pelo celular, depois carrega e faz ajustes. Isso é uma aula de custom experience, concorda? E que os varejos têm pecado muito nesse sentido. Outra discussão tem a ver com dados. Essa capa vocês conhecem. Dados é o recurso mais valioso do mundo. Saiu na capa da revista The Economist. Mas a grande discussão que apareceu no Web Summit, eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso, é a quem pertence esses dados e como monetizar. Então vamos pegar aquele exemplo que o Caio colocou de qual era a foto real. Gente, aquilo é o João Apolinário. Ou é o irmão dele. Mas é muito parecido, vocês concordam? É o João Apolinário da Chopin. João Apolinário da Chopin. Mas vamos supor que a inteligência artificial criasse um rosto parecido com o meu. até porque ele vai buscar onde essas informações? Dessas fotinhas que a gente fica postando nas redes sociais. Está certo? Moral da história. Pode fazer isso. E se eu olhar e falar assim, mas isso aqui está muito parecido com o meu. E se a gente parar para pensar, tem um pedacinho nosso lá de quem pertence, de quem é o autor. Então tem essa discussão. Você pede um texto, ele pega um texto e pega um trechinho ou uma ideia central do seu livro. Pode isso. ou cria uma foto parecida com a de um fotógrafo. Pode isso. Então tem uma discussão que é a quem pertence isso. Como é que a gente faz? Os nossos dados. Para a gente perceber como não é conversa essa ideia de que dado é onde está a riqueza. As cinco maiores empresas de tecnologia do mundo, cuja matéria-prima é o quê? Dados. valem sete trilhões de dólares. E elas que dominam os dados. Vamos fazer uma comparação com os cinco maiores bancos do mundo. Que é onde circula o quê? Dinheiro, grana. Vale em quanto? Um trilhão e meio de dólares. Então, quem circula dados, quem transaciona dados, vale quatro vezes mais do que quem transaciona dinheiro. Está certo? e tem essa discussão de a quem pertencem esses dados. Como é que a gente monetiza? Como é que isso chega no varejo? Pelo amor de Deus. Quem é que tem mais dados sobre o consumidor? Se não é, deveria ser o varejo. Isso vale tanto quanto as nossas mercadorias que a gente vende nas nossas lojas. A gente, como varejo, precisa aprender a monetizar. E o que o varejo costuma fazer? Dar o dado em troca de relatório. Será que esse modelo é o que a gente tem que pensar como varejista? Eu vou dar os meus dados e depois a empresa me dá um relatório. Com três meses atrasado. Então, as empresas estão devolvendo hoje o relatório de como é que foi a venda do carnaval. Pelo amor de Deus, não quero mais saber a venda do carnaval. O que é mais ou menos o modelo se a gente parar para pensar dessas informações do varejo. Oitavo insight, já estou acabando, é a cibersegurança. Uma das palestrantes, não sei se foi a Melissa, disse que lá no FBI, ninguém sabe nada sobre criptografia, que vão ser os grandes crimes. Os grandes crimes, daqui por diante, são cibernéticos. Você pode ganhar ou perder uma guerra sem estourar uma bomba, só com hackers, só com ataques cibernéticos. Então, isso vai ficar mais complicado. À medida que a inteligência artificial avançar e amadurecer, vai ser cada vez mais difícil eu cuidar das seguranças dos dados. Talvez isso, acho que vale a pena essa discussão, tenha que ser um assunto de governo. como é que a gente vai tratar toda a criptografia da segurança. Então, para quem é prestador de serviço para o varejo, cibersegurança, porque o varejo é um grande repositório de dados, é um tema quentíssimo, todo varejo tem que se preocupar muito, e não é só por conta da LGPD, é por conta até de danos ao seu negócio, deve se preocupar muito com a segurança dos dados. O nono insight, que foi falado aqui do prompt, é pergunta. Porque se você tiver todas as respostas, é porque você ainda não fez todas as perguntas. Se a gente parar para pensar, como é que a nossa interação com o chat GPT? A inteligência artificial nos dá uma resposta. Mas a gente que faz a pergunta, a gente que está no comando. Então, uma pergunta importante para a gente refletir, e até consultar a inteligência artificial, se quiser, é como é que vai ser o nosso varejo no futuro sobre a perspectiva do cliente, não é sobre a nossa perspectiva. Então, o cliente vai querer pegar fila? Está certo? O cliente vai querer não ter mercadoria quando ele chega na loja? O cliente vai querer fazer uma compra e daqui a pouco vem lá o app dizendo, esse produto não tem mais? Porque, ah, é legal comprar pelo app no e-commerce, não é legal? Ah, é mais conveniente, não é? É. Só que, para cada produto que você escolhe, você tem que dizer, se você topa, que o moço, a pessoa que for separar o produto, possa trocar se não tiver. Alguém aqui topa fazer isso? Ah, se não tiver, você escolhe qualquer coisa de trás para mim? Moral da história, não tem conveniência quando você tem que, produto a produto, dizer, o que faz se não tiver? Troca, me reembolsa, você escolhe a outra marca pela qual ele pode trocar, não tem conveniência nenhuma nisso, ok? Então, a gente tem que pensar qual é esse varejo do futuro. Essa é a grande pergunta a ser respondida. E a inteligência artificial não vai nos responder. Isso é humano. E a décima, o décimo insight, tem a ver com um tema que apareceu aqui nas nossas conversas, que é a criatividade. Olá, estamos no Web Summit Rio 2023, maior evento de inovação e tecnologia no mundo. que a gente viu do dia 1 ao dia 4 de maio. Muitas apresentações, muitas ideias, insights a respeito principalmente de inteligência artificial, mas também em cybersegurança, investimentos na América Latina, como se faz um unicórnio. E uma fala bacana da Luiz Helena é que o espírito empreendedor e de inovação serve para resolver problemas. E a gente usa tecnologia para resolver esses problemas. Então, não se trata de tecnologia. se trata de algo que foi muito, muito discutido aqui em várias das apresentações. Criatividade. A criatividade é uma qualidade essencialmente humana. Então, dê asas à sua criatividade, pois é ela que vai conseguir fazer com que toda essa tecnologia resolva melhor os nossos problemas. Pelo menos por enquanto, a criatividade é uma grande qualidade humana. Certo? aproveite e dê asas à sua criatividade. Grande abraço. Caio arrasou no palco do Web Summit. É... Você vê, depois eu cobrei, mandei uma fatura para o Caio. Estou brincando. O Caio foi o nosso representante do varejo brasileiro nos palcos do Web Summit. Ele me pediu um áudio, e eu entendi o vídeo. Aí eu gravei o vídeo e falei, não, cara, é o áudio. Falei, tá bom, o vídeo já está aqui. Então, eu vou aproveitar no nosso pós-Web Summit. Criatividade é essencialmente humana. A inteligência artificial vai fazer o que a gente tiver disposto que ela faça. Então, depende do que a gente quer perguntar e do que a gente quer resolver. A primeira dica que eu falei lá antes do horizonte de inovação não é para resolver como é que eu vou aumentar a venda em 100%. Não é nada disso. Vamos pensar em soluções mais próximas. Eu gosto da ideia que foi falada aqui, que a inteligência artificial é a nossa assistente. Depois a gente vai ver cases também no nosso painel de mostrar exatamente isso. A inteligência artificial não é protagonista. Ela é assistente. Quem está no comando, graças à sua criatividade, somos nós. E, para encerrar, ufa! Então, sonhe e desafie barreiras com a ajuda da tecnologia. Muito obrigado. Vamos ao nosso debate. Obrigado. gente, não tenho mais nada para falar, porque já falou tudo. Mas vamos lá. Um pouquinho nasalada aqui. Resumindo tudo isso que eu vi aqui, vou aproveitar para convidar aqui os nossos... Jorge, já fica aí, por causa do tempo, porque o nosso evento acaba meio-dia. Você vai embora, Fabrício? Não, vai depois para a APAS. Fica aí mais um pouquinho. Não, é isso aí. Vai lá, Cacemu. O meu negócio é Cacemu. Muito obrigada. Tchau, Fabrício. Palmas para o Fabrício. Obrigada. Gostaria de convidar o Caio. Vamos lá, Caio. O Savarese, por favor. E o Gabriel, da CD2. Eu posso convidar mais uma pessoa que está no... Você que manda aqui. Vamos lá. Eu gostaria de convidar a professora Regiane, que é uma pessoa de tecnologia e que estava no Web Summit lá com a gente. Super Master Blaster fantástica. Isso sim. Ai, meu querido. Minha referência quando falo de tecnologia no varejo, cara. Ela sabe tudo. Você sabe que eu estava palestrando aqui, a hora que eu olhei ela ali, eu dei até aquela gaguejada. Falar tecnologia na frente da Rê, cara. Caramba. A gente é cara de pau, não é? Está ligado? Está. Gente, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Achei tudo muito bacana, tudo lindo, maravilhoso. Mas quem é que paga essa conta? Porque, se a inteligência artificial é de graça, ela é gratuita, ela está aí para todo mundo usar, democratizar, como o Fabrício falou, usar toda essa criatividade, como é que isso vai ser monetizado? Quem vai pagar essa conta? Mas você diz assim, como você diz assim, o provedor da IA nessa história? O provedor da IA, como é que isso... Assim, a sensação que eu tenho é que hoje nós estamos sendo experimentados. Existe uma tecnologia que está sendo disponibilizada para todo mundo experimentar. A partir do momento que todo mundo experimenta, começa a utilizar... Opa, espera aí. A coisa começa a tomar outras proporções. A pergunta que fica, isso vem para ser uma inteligência, uma tecnologia para toda a sociedade? Global? Ou uma coisa que cada um depois vai... Opa, espera aí. Agora está na hora de monetizar e começar a cobrar. Não, acho que não vai ter essa questão. Até porque hoje ela já está gratuita, se você for cobrar... E até se cobra. Eu, por exemplo, pago o chat GPT para ter mais estabilidade. Assim como as pessoas, às vezes, têm internet em casa e pagam para ter mais eficiência da internet que elas têm em casa. O Inafoco, o Jorge, aqui mostrou para a gente, por exemplo, um case dele de Customer Experience péssimo via WhatsApp. A pessoa não soube se comunicar em momento nenhum. Agora, as empresas que têm seus próprios sites, seus próprios aplicativos, elas vão usar o IA para se comunicar melhor com o seu consumidor, para entender esse cara. Qual é o maior desafio do varejo hoje? A gente discute há mais de 20 anos, sei lá, até mais do que isso, o CRM. Todo mundo sabe o que significa, mas nem aplica. Verdade. E não aplica no sentido básico da palavra do CRM. Esses dias, eu estava fazendo uma palestra com o pessoal de calçado. Tem um monte de case que a gente vai descobrindo no dia a dia. Calçado esportivo era em janeiro, começo do ano. Eu falei, vou mostrar para vocês como vocês não estão sabendo usar dados da maneira mais idiota possível. Pessoal de vocês, com certeza, aqui comprou calçado em dezembro, esportivo, boa performance, corrida. Com certeza, alguns clientes de vocês compraram para correr a São Silvestre. Vocês não acham? Todos os franqueados, sim. Vocês sabem quem são? Não. É isso. A gente não tem ideia do que está acontecendo na loja. O vendedor, quando você faz a pergunta básica para o varejista, não sabe responder. Fica lá, quanto eu vendi, qual o ticket médio, número de cupom, peça para o PA. E fica nessa conversa. Não importa o que se faz, ele fica nessa mesma conversa sem agregar na conversa. E a IA vai provar esse raciocínio que lá atrás no varejo de pequeno negócio de balcão, a gente falava que o senhor Zé que ficava com a barriga no balcão e sabia a vida de todo mundo, sabia conhecer as pessoas. Quando a gente fala de CRM, a evolução do CRM seria essa. E a IA vai conseguir suprir aquilo que a gente não conseguiu resolver com o CRM. que anotava. Exato. E a partir do momento que eu entro em um site que a minha experiência é melhor do que os sites que não me ofertam isso, eu vou comprar mais. O cara vai ganhar dinheiro no final da conta. Então, no final da conta vai entrar processo. Você fala que a Open AI ganha como nessa história? Ela está vindo na API para a Microsoft, ela está vindo na API para outros players. Para nós, nós somos gado nessa conversa. Sim. Nós somos um elemento de teste, inclusive ensinando a ferramenta. moldando ela com o que a gente pergunta. Só que é o mesmo que está a sala. Ela está vendendo essa tecnologia para os outros. Não se preocupe. A pessoa está ganhando dinheiro, sim. Não se preocupe, não. E a outra? Está valorizando a empresa. Então, fica claro o seguinte. Nós é que estamos alimentando o chat GPT e todas essas inteligências artificiais com dados. Se isso existe, a culpa é nossa. Então, não vamos botar culpa no restante do planeta, porque somos nós que estamos colocando todas essas informações. Isso foi uma coisa que eu saí do Web Summit. Eu acho que o Savarese queria fazer algum comentário. Bom, primeiramente, parabéns pelos palestrantes. Adorei. Jorge, Caio, Fabrício não está aqui, mas muitas inspirações, aspirações. E, secundando as palavras do Caio, eles estão ganhando dinheiro, sim. Então, se vocês acessarem as suas lojas nos seus smartphones, vocês vão conhecer diversos aplicativos que eles dão a oportunidade, como o Caio mostrou, de degustação. Até esse auditório aqui foi alvo de um teste que eu fiz de um aplicativo que chama Room GPT, que ele me deu diversas possibilidades de melhoria de design interior e até certos créditos é de graça e depois eles cobram. Então, tem muita coisa. É um processo de experimentação, de formação, mas, com certeza, eles estão ganhando e vão ganhar muito dinheiro com isso. Obrigado, Tereza. E só tem que tomar um cuidado. O dinheiro é muito grande, porque, senão, o Google, o Facebook, a Meta e as outras não estariam brigando tanto por esta fatia. Na verdade, eles já entenderam aquilo que nós estamos falando na teoria, de que o dado é o novo petróleo da humanidade. Então, eles estão pegando a base da pirâmide, transformando dados em informação, informação em conhecimento e este conhecimento em tomada de decisão. Então, o que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque nós estamos alimentando um monstrinho. e o monstrinho vai virar um alien e vai comer todo mundo. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Eu me lembro perfeitamente de uma aula em 1987, e não que eu seja velha, longe disso, mas uma aula de psicologia que o meu professor Masayoshi, um fofo, pediu para que a gente fizesse, naquela época, vejam como esse negócio é velho, uma palestra sobre inteligência artificial. E eu falei, eu tinha 16 anos na época, eu falei, ah, professor, esse negócio aqui vai dominar o mundo e ele vai começar a pensar. Aí ele falou, não, Regiane, ele nunca vai pensar porque ele não tem sentimentos. O computador não tem sentimentos. E hoje, a gente começa a repensar até essa frase do Masayoshi que eu amo tanto. Por quê? Cada vez que nós colocamos os nossos emotions, falando que nós estamos tristes, alegres, figurinhas, nós estamos dando o nosso sentimento para eles. Então, se eu vier aqui e fizer assim, beliscar, ele pode entender que eu estou beliscando porque realmente eu quero machucá-lo ou que eu estou beliscando porque eu estou brincando. E, para o computador, o beliscar é uma coisa só. A intenção é a que vale e esses iMotions, todos esses dados não estruturados, o que é um dado não estruturado? Por que esse povo está tão desesperado para que vocês coloquem vídeos, fotos, marquem as pessoas, falem os locais que vocês estão, para onde foram, como foram, quando foram, por que foram? Porque, em 1800, quando eu comecei na área de informática, nós tínhamos lá nome, esperava um nome, endereço, esperava-se um endereço, telefone, esperava-se um telefone. aqueles dados eram dados estruturados. Esses dados, todo mundo já aprendeu a coletar, principalmente o varejo, só não aprendeu a usar, mas a coletar, já está coletando faz tempo. Mas quais são os dados hoje que têm mais valor? São os não estruturados. O que são esses dados não estruturados? São as fotos, são os vídeos, são a voz, são todos os inputs que, com a visão computacional, o que é a visão computacional? Todas essas câmeras que estão disponíveis, ninguém autorizou, mas, para chegar até esta sala, nós passamos por umas 30 câmeras, no estacionamento, nas ruas, no elevador, todos esses dados estão pegando os nossos dados da parte de biometria, biométricos e comportamentais. E esses são os dados que têm valor, porque esses dados são transformados em dados estruturados e, em cima disso, em conhecimento, que é o que a inteligência artificial está fazendo. Então, as empresas que aprenderem a fazer isto vão ser trilhardárias. E, um pouco pior do que o dinheiro, é a manipulação. Porque ela vai ter ali na mão todo mundo como marionete. E isto não é de hoje. Então, comecem a prestar atenção aos detalhes. Retail is detail. E a nossa vida virou um livro aberto, querendo ou não querendo. E quem souber trabalhar com isso vai ser a nova bola da vez das empresas que vão valer demais. Muito bem. A professora deu uma aula aqui para a gente. A gente tem exercício. É, não é isso. Eu também estou ficando loura. A gente vai ficando, às vezes, não tem que ficar loura. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. É muito interessante o que falou ali, que eu vejo que a gente, já faz algum tempo, a gente vive uma espécie de revolução silenciosa, que vai culminar no fim do livro abrítico da sociedade. A gente, há muito tempo, já com o Google e essas big techs que concentram muitas informações, acabam nos induzindo a fazer as coisas e a gente nem percebe. Então, toda essa quantidade de dado não estruturado tem um poder muito grande por trás, que, depois que ele pode ser retroalimentado, a induzir tudo o que a gente faz hoje no dia a dia sem, ao menos, a gente se dar conta disso. Então, acho que, voltando para a pergunta inicial, a inteligência artificial vem a potencializar isso de uma certa forma, que deve nos preocupar mais ainda, claro, mas não é de hoje que a gente já é o produto dessas grandes big techs e que a gente, simplesmente, muitas vezes, usa inconscientemente. Então, acho que o primeiro passo para a gente ter um caminho mais regular é a gente usar com consciência, saber que nada é de graça, o famoso não tem almoço grátis, mas também a gente não precisa lutar contra isso, a gente tem que andar do lado, dar as mãos e sempre estar consciente e prestar bastante atenção realmente naquilo que você fornece de forma consciente para que, ao longo do tempo, também você se beneficie daquilo e possa se proteger para que aquilo não torne algo contra a sociedade como um todo. Agora, eu queria fazer, sim, uma pergunta, principalmente para o pessoal que atua no varejo, a gente também atua no varejo, o Jorge, o próprio Caio. Olha, eu lido com o varejo nos últimos 30 anos. Já fui da indústria, passei pelo varejo, passei pela distribuição. Hoje, estou representando o Ibevá aqui, que é um instituto do varejo também. fiquei superfeliz de ver a menção da inteligência generativa, que é uma coisa que o Ibevá já usa com as suas pesquisas, é tudo em linguagem natural. mas a maior dificuldade que eu falo com os varejistas, e eu vejo ainda no varejo, é o pouco uso de informação, é o pouco uso de dados, é utilizar as informações como estratégia, que foi uma coisa que já foi colocada aqui. Então, o dado existe, a informação existe, todo mundo sabe disso, parece que fica todo mundo batendo cabeça, se preocupando muito, eu tenho que vender, eu tenho meta, enfim, e não olha o que eu posso fazer com isso. Então, todos nós aqui somos especialistas, cada um com o seu core business, como é que a gente pode contribuir para o varejo melhorar isso, aprender mais, difundir mais isso, ensinar mais? Eu acho que a gente vai precisar de muito mais educação do que a gente já tem. Somos privilegiados. pela educação que a gente tem e o nível que a gente conseguiu chegar. Mas o varejo está do mesmo jeito, e a coisa não anda. E aí? Quem se habilita? O que eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente é que a gente tinha perfis diferentes, o Fabrício falou isso, de trabalhar a criatividade na construção da solução em grupo. Porque a gente precisa de diferentes conhecimentos. Então, no varejo, a gente tem alguém que conhece muito de tecnologia, alguém que conhece muito de operação de loja, muito de marketing, mas como é que junta tudo isso? Então, cada vez mais, é raro e vai valer muito mais, os profissionais que conseguirem convergir isso. Não adianta ser só bom de tecnologia, tem que entender de varejo. Não adianta ser só bom de varejo e de tecnologia, tem que entender de pessoas. E não é para resolver e criar o fogo ou a roda, mas é para aplicar isso a pequenos problemas. Vou fazer uma elogia ao Carrefour, que eu disse que foi um dos estandes que eu mais gostei. Vai equilibrar positivamente a balança. Exatamente, vou dar uma zerada agora. Que é o seguinte, lembra que eu falei do retail e o mídia, mas como criador de mídia? Então, qual é um dos grandes fenômenos de mídia? Podcast. Mas imagina o Carrefour fazer um podcast para 200 milhões de brasileiros. Eles fizeram um podcast lá do Web Summit. Para quem? 150 mil funcionários. Opa, aí é legal. Então, essa ideia de pensar pequeno, criar cultura digital. Então, o Carrefour, lá dentro do seu estande no Web Summit, pagou para isso e ficou transmitido para quem? Para 150 mil funcionários. Não faz sentido eu ter um varejo querer que ele faça uma transformação digital, que ele avance na inteligência artificial, se eu não conseguir aplicar dentro de casa, que é um ambiente mais controlado. Então, sempre os exemplos para se usar a inteligência artificial dentro de casa para resolver esses problemas, é aprendizado para a gente, é aprendizado para a máquina e é valor gerado. Aqui começa a pagar a conta. Está certo? Eu costumo brincar, Jorge, que eu falo assim, não adianta abraçar a floresta amazônica se você não rega a tua samambaia. Primeiro a gente cuida da casa, com o terreno, depois... Quando você falou de dados, eu acho que a missão de todo mundo, está aqui nesse painel, e todos nós que temos aqui, de catequizar o varejo, eu acho que o que ajuda o varejista a tomar uma decisão de mover para frente é o case. Eu acho que, assim, por mais que você fale que dados é importante, dados é importante, dados é importante, dados é importante, eu vou igual a Rê que estava falando aqui, a gente estava falando que deita isso da New Oil, a petróleo é petróleo, faz tempo, mas o cara fala isso não é para mim, isso não é para mim. Mas, quando você começa a mostrar que ele está perdendo dinheiro, que existem players ou concorrentes que estão ganhando dinheiro, fazendo o que ele está decidindo não fazer, eu acho que fica mais fácil mover. Eu gosto muito dessa história, quando a gente fala, por exemplo, eu assisti muito o varejo, não dando autonomia para as novas gerações, e isso mudou drasticamente nos últimos anos. Então, lá no começo, você via lá por volta de meados do ano 2000, quando eu fiz o primeiro MBA e tal, a gente viu uma galera que o pai deu certo, depois do voto, o pai deu certo na empresa, e a maioria das empresas ainda tem essa estrutura, e aí o filho foi estudar fora, uma coisa que o pai nunca teve oportunidade, foi estudar fora, para fazer o MBA, na época que estava explodindo os MBAs e tal, só que ele voltava para a empresa depois, ele não tinha autonomia para fazer nada. Não, pai, estou com uma ideia aqui, digital, e-commerce, e eu falo, filho, a gente já, 30 anos que a gente faz essas coisas, eu sei como a gente ganha dinheiro, deixa o dinheiro comigo, fica brincando aqui com esse negócio de e-commerce aqui. Aqui funciona de outro jeito. É, aqui funciona de outro jeito, meu público, eu conheço meu público, e essa conversa ainda acontece no Brasil, porém, eu acho que assim, embora eles estão em uma situação meio complicada hoje, acho que quem mudou muito esse cenário foi a Magazine Luiza, porque quando eles estiveram lá em, vou sempre errar, que é data talvez de 2010, alguma coisa, 12 e tal, foi quando abriram a IPO deles e tal, e pum, derreteram, quase morreram ali, quase quebraram a empresa. E aí foi a atitude estratégica de pegar o Fred, que era exatamente esse cara, que tinha ido cursar lá fora, era o gerente de e-commerce, era o trainee eterno da empresa e tal, e dar ela a roupa de novo. Ele falou, não, cara, a gente vai ter que mudar o caminho agora, e a gente não é capaz de mudar esse caminho. Fred, estou a autonomia para você, estou, sou o CEO da Magazine Luiza, senta aí, vai fazer diferente agora, até para dar uma resposta para o cara que investiu, para saber que eles iam ter um caminho diferente do que estava fazendo. E ele teve muito sucesso, principalmente no começo da jornada, fez esse colosso que a gente conhece hoje. Eu acho que isso acordou muita família que tinha um negócio, que tinha um Fred lá sentado nos escritórios, mas não dava autonomia para o cara. Acabei de voltar a dar apas, por exemplo, uma das referências que a gente tem em supermercadista hoje é a Fernanda Dalben, gosto muito de falar dela. A Fernanda Dalben é exatamente esse modelo, a filha do dono do negócio, ficou na área de marketing e tal, mas quando deram autonomia para ela, e o grande case dela é essa, eu gosto de contar essa história, quando chegou a pandemia e a gente fazia algumas coisas na Gouveia junto naquela época e tal, cara, ela foi a primeira varejista que eu vi a aplicar a tudo o que todo mundo estava só achando se fazer. Então, com um mês de pandemia, ela que tinha três supermercadinhos lá no interior de São Paulo, começou a fazer live e-commerce, drive-thru e tudo mais, e começou a testar enquanto os grandes estavam todos perdidos sem saber o que fazer. Então, ela teve autonomia para fazer e criar resultado diferente. Esses cases criaram um mercado hoje que eu vejo uma nova geração de pessoas dentro do negócio com muito mais autonomia do que tinha no passado. Então, é o case que cria... Eu esqueci o começo da frase, mas é não sei o que, ajuda, mas é o exemplo que arrasta. Eu acho que... Alguém lembra dessa frase? Não sei o que? É o exemplo que arrasta. Mas acho que é um pouco dessa conversa. Os grandes cases é que vão ajudar o varejo hoje a olhar resultado, a olhar IA. Porque eu gosto de IA quando a gente fala da maneira prática. Cara, abre o teu celular aqui hoje e eu vou te mostrar como você faz o negócio rápido. O cara aprende na hora. Agora, quando a gente vê o IA, a IA vai ser usada para gerenciar melhor o estoque do caro com o chatbot e você vai conseguir conversar com o teu cliente. Pô, tinha a Dionísia que tem uma lojinha de moda, mequetrefe ali no bairro lá escondido. Ela fala assim, o que isso significa, cara? Eu não tenho ideia onde eu começo a fazer isso. Onde eu compro esse negócio? Que é o papo do metaverso. A gente tem que tornar as coisas tangíveis com exemplos factíveis para o pequeno negócio para ele começar a fazer. Ele vai começar a fazer. Vocês brincaram da boina aqui e tal. Eu me surpreendi. Eu compro boina assim, chapela no centro de São Paulo, no meio ali do Arô, do tal, chama-se Chapelaria Pai Sandu. É centenária quase. E aí eu estava vendo o case da menina. Cara, entre no Instagram dessa menina para você dar uma olhada no que ela está fazendo. Cara, ela deu roupagem nova, ela faz live e fala como a moda é e como ela pode ser e como o jovem deve usar o chapéu e tudo mais. Ou seja, ela quebra, deram autonomia para ela, ela quebrou o modelo. Talvez uma chapela ali que fosse pelo pai, pelo cara que criou, fosse enterrada no mercado. E ela foi recriar o negócio. Então, isso mostra como é importante a gente criar bons exemplos ou pequenos negócios que a gente fala que quer fazer propaganda, liga o celular. Ah, mas eu não tenho medo disso aí. Então, faz o seguinte, vira o celular ao contrário, filma o produto e fala por cima. Você não precisa aparecer. Mas comece a fazer alguma coisa diferente agora. Não precisa ter roteiro, gagueja, não se preocupa. Você vai começar, com o tempo você vai acostumar, a pessoa brincar, ah, Caio, você fala legal no palco, e aí? Pô, desde 2006. A gente vai treinando, vai treinando, vai treinando, uma hora a gente acerta, não é de hoje. E é igual como tudo. Então, assim, nada começa perfeito, nada que a gente vai... Então, assim, a gente tem que ir, de pouquinho em pouquinho, plantando e melhorando o que a gente faz hoje. Legal. Pegando essa fala do Ine, aqui do maravilhoso Caio, eu queria até conectar um pouquinho com o que a gente vem fazendo na CD2, tem tudo a ver com isso, com a questão da experimentação. A CD2, ela se posiciona como um protagonista para seus clientes, a gente só trabalha com varejo. E logo que veio essa coisa toda da IA, a primeira coisa que a gente fez foi, meu, espera aí, deixa a gente testar isso dentro de casa e a gente entender o que isso faz, aonde isso a gente pode fazer, e aí depois a gente pode ver o que vai acontecer. E o resultado foi maravilhoso, a gente é uma empresa com 40 pessoas, mais ou menos, e a gente viu que a gente pode criar resultado equivalente a uma empresa de 400, 500 pessoas utilizando inteligência artificial para alguns processos internos, principalmente relacionados a desenvolvimento de software. E aí, depois disso, a gente começou a bater na porta dos clientes, meu, olha só, maravilhoso esse negócio aqui, eu estou tendo um resultado incrível trabalhando em casa, fazendo as coisas simples, e vamos conversar para ver o que a gente pode fazer aí dentro, o que você precisava melhorar, o que tem de interessante aí que a gente pode potencializar com o uso da IA. Eu vejo que o futuro, eu acho que nem é tão futuro, as empresas precisam ter caios, e não é avatares no Sintésia do nosso maravilhoso Caio aqui, são os chefes de inteligência artificiais, celebra os de inteligência artificial, ela realmente precisa ser olhada para trabalhar a produtividade dentro da empresa, mantendo a qualidade, mantendo a boa relação com o ser humano. Então, a gente... Não fala isso, você acabou de criar um cara e dizer, eu sei, ai, cara, vamos começar... Então, é bem isso. Eles fazem isso para os clientes deles, eles assumem esse papel, eles são um laboratório para isso. Então, a gente vem fazendo isso, dentro da própria casa, e a gente pode, então, eu gosto de pensar assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando muito de perder emprego, assim por diante, mas pode pensar o seguinte, como uma empresa lá com dez pessoas pode fazer um produtaço, que ele precisaria de muito dinheiro e muito mais tempo para fazer e rapidamente ele ter um go to market mais rápido para o mercado, entrega a solução melhor. Então, claro que tem os dois lados da moeda, mas também eu acho que é uma ilusão a gente achar que a demanda por tecnologia no mundo vai ser suficiente só com a educação dos seres humanos para produzir tecnologia, para serem desenvolvedores. Eu vejo muita gente mudando de carreira só porque não tem emprego na carreira dele e ele precisa de um emprego, então ele vai mudar de carreira e vai começar a desenvolver tecnologia, vai trabalhar como desenvolvedor. Não é o core dele, não tem aquilo na essência, nem tanto... Não era aquilo que ele queria fazer, mas ele está fazendo por uma necessidade. e eu acho que a IA vem tornar sustentável essa produção de tecnologia para o mundo porque a demanda do usuário de tecnologia é muito maior do que a quantidade profissional no mundo e eu acho que não vai ser diferente. Eu não acho que as pessoas têm que mudar de profissão. Eu acho que a gente realmente tem que atender a essa demanda e como o pessoal da tecnologia é muito bom em resolver seus próprios problemas, por isso que a gente vê que evolui muito. Primeiro a gente vem resolvendo. Eu acho isso sensacional porque a ferramenta que a gente entrega é a ferramenta que também ajuda a gente. Então, a gente consegue ser muito mais rápido. Então, a gente trabalha melhor em casa para depois entregar algo melhor para o mercado. Então, vamos contratar Caio aí, galera, que eu acho que vai ajudar. Deixa eu pegar uma carolinha porque faz um tempo, já que eu conheço o Gabriel, a CD2, eu aprendi com eles uma expressão que agora até ficou em moda. Eles sempre falaram do copiloto, de usar a tecnologia como o copiloto. Quem está na direção, que é o copilot, que inclusive a Microsoft está usando, mas eles falaram antes para mim do copiloto, eu sempre achei isso interessante, quem está no volante é o humano, é o varejista, isso que é importante para tomar essas decisões. A Cris falou de case, e eles têm um case fantástico. Vocês me deram uma ideia muito boa, viu? Eu acho que a gente tem que fazer, isso tem que nascer daqui. Se a gente tem que hoje desenvolver, colocar cases, publicar cases, gente, vamos fazer algum movimento nesse sentido, porque o varejo, ele precisa sair desse padrão, a gente precisa mudar. Tudo bem, existem os grandes varejos que estão aí despontando, que usam bastante inteligência artificial, enfim, outras tecnologias, mas a grande maioria, 80%, talvez 90%, nós ainda estamos engatinhando. A gente olha aí pelo Brasil, o Brasil é muito grande, a gente tem vários tipos de Brasis. O que isso? E eu acho que isso é uma coisa que pode ser uma forma de fomentar isso, de desenvolver, ajudar a desenvolver o mercado. Ótimo. O terceiro prêmio de inovação do varejo, que o Bebari vai promover, podia ter lá um capítulo, uma apresentação especial para cases de inteligência artificial no varejo. Eu acho que seria fantástico esquentar essa discussão, esse tema. É, eu acho que é interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Plenário? Não? Isso é ótimo, porque foram dadas todas as respostas. Eu queria só falar que o Gabriel me nomeou agora, a partir de hoje, eu vou começar a me chamar de Chief of Artificial Intelligence Officer, chamado de Caio também. Eu só queria voltar um pouquinho. Antes de a gente olhar para o varejo com toda essa inteligência, com toda essa tecnologia, esse ano a NRF bateu muito no Back to Basic. Então, assim, se você não tem nenhum ERP, nenhum PDV, que consegue mostrar para você qual é o seu estoque, quais são os produtos que giram, quais são os produtos que não giram, quem são os seus principais clientes, que horas que a loja vende bem, que horas que a loja não vende bem, quais são os seus produtos da curva ABC, o que você vai fazer com a inteligência artificial, se nem a natural não conseguiu fazer ainda. não vão me achar chata de novo como eu fui quando começou a buzzword do metaverso. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou apaixonada por tecnologia, mas eu amo muito mais a humanologia. Então, assim, varejo é na veia. Eu amo varejo. É você estar ali com a barriga no balcão vendo o que está acontecendo. E, se a gente olhar, apesar de eu ser de tecnologia, se a gente entrar agora dentro de um shopping, muitos, nós vamos nos dar conta que tem alguma coisa errada, porque a maioria está com as lojas fechadas. Então, a tecnologia é meio. A tecnologia não é um fim em si mesma. Ela precisa resolver problemas. E nós temos um problema antes de tudo isso, que é a operação. A operação precisa ser revista. O propósito, a missão, a visão, isso tudo precisa ser revisto. E a academia tem um papel extremamente importante nisso, que é ensinar o beabá e, depois, colocar a cereja do bolo em cima desse bolo, que vai ficar lindo. Mas, se a gente não fizer o básico, não vai ter como enfeitar, porque não vai existir o bolo para ser enfeitado. Então, nós temos que fazer cases de básico. Básico. Os dois. Os dois. Entendi. Se me permite, Tereza. Ótimo, professora. O varejo tem que seguir as novas tendências e a gente tem que lembrar que isso está nas mãos dos novos consumidores. Então, a gente fala de realidade aumentada, tudo que é experiência na parte das entregas, das facilidades, na parte dos showrooms. Isso não tem como fugir. Mas o Jorge falou muito bem. O que vale ter um bote ali implementado em um hipermercado como esse, se a parte final tem um folheto digital? Então, quando as empresas falam, a gente precisa ter o beabá, todos esses sistemas, mas todo o legado bem preparado, as equipes trabalhando em sinergia, porque, quando vem uma pessoa e fala vamos implementar um bote, não é simplesmente isso. A gente precisa trabalhar a parte interna, organizar os processos, organizar a estratégia, as pessoas, antes de a gente colocar um bote para funcionar. Então, tem muita coisa para fazer. O exemplo que o Jorge deu foi fantástico. passou por uma experiência ali que, no começo, brilha os olhos, mas depois traz traumas e sai com uma impressão horrível. E a última impressão é a que fica. Então, a gente tem que lembrar isso. Organizar os processos, as pessoas, antes de a gente implementar soluções, que são tendências tecnológicas. Ok. Pessoal, faltam três minutinhos para a gente encerrar. Eu gostaria de pedir, primeiro, perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Ok, vamos lá. Ah, pergunta, não é provocação. Entenda como fizer. É que eu vejo a evolução dos tempos. Quando a gente teve o Google à disposição, a gente usou muito como ferramenta de pesquisa, mas dá trabalho, porque ele te traz as referências e você tem que fazer desk research e você tem que produzir o conteúdo. O chat GPT já te dá uma encurtada de caminho que já te tira essa parte cognitiva. ele já traz tudo para você mastigado. E aí vai a provocação. Eu vejo um pouco assim, eu fico assustada um pouco, porque eu vejo discussões em grupos de WhatsApp e tem pessoas que estão colocando toda a sua base de clientes no chat GPT para que ele te traga uma estratégia de comunicação, de promoção. Tem gente falando que tem uma aba para cada cliente. Isso é perigoso? É óbvio que é. Ela está abrindo a empresa dela inteira e, se o concorrente for lá e fizer a mesma pergunta, vai trazer toda a estratégia dela alimentada. Então, eu queria ver como vocês enxergam isso, o quanto as pessoas estão usando o chat GPT como esse atalho para você tirar toda a sua parte cognitiva e alguém te trazer a solução. e como é que vocês enxergam isso? Porque vai muito o que a Regiane falou de você alimentar um alien, a gente falou de confidencialidade, enfim. Queria trazer... Desculpa, não é uma pergunta, é uma pergunta barra provocação. Está brincando, está brincando. Primeiro que eu acho que, quando a gente fala de base inteira, temos que repensar. Eu não vi ninguém, de fato, carregando uma base muito gigantesca dentro de um chat GPT até hoje. Talvez com uma API, alguma coisa, eu consiga fazer isso, mas, na prática, é muito difícil. Até quando você pede uma coisa muito grande... Ah, estou escrevendo um livro no chat GPT. Eu queria ver o cara escrever um livro no chat GPT, porque, das duas páginas, ele dá aquela brecada. Quem já usou sabe que ele dá aquelas brecadas. E fica a dica, o dia que der a brecada, escreve, continue. Ele continua da onde ele parou. Ele continua o pensamento. Já fica a dica guardada. Dica de ouro é essa daqui. Só escreve, continue. Ele continua exatamente da linha que ele parou. Mas o fato é isso. Acho que é difícil muito o dado nessa história. Me preocupo, às vezes, e é uma coisa que a gente trouxe aqui, é essa questão um pouco de a resposta muito pronta. Eu acredito, como um estagiário, e vou usar o estagiário, desculpe, do jeito jocoso, mas estou falando isso como uma pessoa que é um aprendiz, que está aprendendo nessa história. Ou seja, a gente não pode confiar em 100% a resposta de um aprendiz, porque ele ainda está aprendendo o ofício. Então, você jogar a sua empresa inteira na mão, do estagiário, e mandar ele responder o seu plano de negócios, você tem o resultado do estagiário. Então, assim, a questão é, você pede para tirar o trabalho de análise principal. Aí você olha aquele trabalho de análise, você julga e você trabalha em cima daquela resposta. Eu acho que esse é o grande negócio como a gente usa o ChatGPT hoje ou qualquer outra plataforma de A. Algumas são mais práticas. A gente está falando muito do ChatGPT, ChatGPT, mas o Bing da Microsoft, quando você usa, ele dá a fonte da onde tira algumas referências. O da Google parece que vai fazer alguma coisa parecida também, até para a Google não perder toda essa história de pesquisa que ela faz. Mas, mesmo quando a gente fazia uma pesquisa no Google, a gente tem que entender também que o Google abria para a gente o que ele queria. O que o SEO respondeu para a gente nem sempre era a melhor resposta, é o que conseguiu se categorizar melhor no Google nessa história. Mas, inteligências à parte, eu acho que tem que usar sempre com um aval seu. Nunca um Ctrl-C, Ctrl-V direto. Nunca faça isso em nada de lá. Olha, gostou, segue, eu faria isso. Segue, você poupou o tempo para a sua vida. Cara, corrija o que não está errado. Você fala, ah, troca isso aqui, faça isso aqui, faça os ajustes, mas nunca faça cegamente isso, porque é mais do que provado até quando a gente mesmo usa. Ele erra para caramba, para caramba. A função braçal vai bem, a função inteligência está sendo criada ainda, pessoal. Não, acho a pergunta ótima, Tati. Na realidade, isso remete um pouquinho dos insights. Horizonte 1 de inovação. A gente deveria tratar a inteligência artificial para resolver pequenos problemas. Tem um aprendizado nosso e da máquina. A máquina é um aprendiz, está certo? A inteligência artificial é um aprendiz. A gente deve usar para pequenos problemas. A decisão de você delegar para essa ferramenta decisões maiores é humana. Então, uma agência que decide delegar para a inteligência artificial, fazer a gestão da carteira, tende a ser comoditizado. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso. Não acho que será um modelo vencedor. Eu acho que isso é muito importante. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer. Alguém hoje aqui toparia tirar o Google, parar de usar o Google? Alguém toparia parar de usar o Base? Alguém toparia de fazer Pix? Vocês preferem ir até o banco, o caixa do banco e pedir uma TED e pagar por isso? Então, isso para falar que a inteligência artificial é um caminho inequívoco e sem volta. Daqui a dez anos, a gente não tem mais essa discussão. O que vai... A gente já vai ter, até porque o Google já tem... O Google é uma inteligência artificial, porque, se você pesquisar uma palavra, daqui a pouco você vai ver que vão aparecer várias outras, está certo? Relacionadas. Porque ele cria um algoritmo. Então, isso é importante. Eu sempre gosto de fazer a provocação de que, na realidade, a gente não deve pensar humano ou virtual, inteligência natural ou artificial. É sempre os modelos vencedores para o varejo. É o fígita. Quando a gente diz relacionado à inteligência artificial, é a convergência do humano mais a inteligência artificial. é o humano aumentado, é potencializado. Quando a gente tem uma reunião, quem é aqui que levanta a mão quando tem que fazer a ata? Quem gosta de fazer a ata de reunião? Eu odeio. Pois é. Alguém é contra a gente fazer uma reunião no Teams ou no Zoom e, acabou a reunião, está lá a ata. Alguém é contra isso? Está certo? Eu acho isso fantástico. Isso, hoje, é possível com inteligência artificial. Fazemos uma reunião, fazemos uma ata. as anotações que vocês fizeram, a gente não precisaria. Hoje já é possível. Você podia gravar tudo o que a gente falou aqui e acabou. Você me dá um resumo. Pronto, ele vai dar um resumo. Está certo? Do que foi discutido aqui. Alguém é contra isso? Isso já é possível. Uma realidade. Jorge, até complementando isso, no meio de educação, por exemplo, o Zoom, que é uma plataforma fantástica, as pessoas que estiverem logadas em sala de aula, ao final da aula, a gente já tem a lista de presença. Ninguém precisa responder presente. Porque você já sabe... O Zoom existe há mais de dez anos. É isso. Agora, todo mundo adora. Então, assim, isso já existe e a gente se adaptou a essa realidade. E isso facilita a vida. Eu concordo com o que o Caio falou. O Jorge, acho que todos aqui, temos que usar cada vez mais essa inteligência para facilitar o nosso dia a dia, melhorar a nossa eficiência, tirar dos nossos macaquinhos aqui aquelas coisas chatas que a gente não gosta de fazer. Uma delas é arquivo, que acho que ninguém gosta. Pobre do Joãozinho, que um dia vai chegar na escola no primeiro dia de aula e falar que pode ir embora, que vai repetir de ano. No primeiro dia de aula, pensou? O IA já cruzou dado. Você vai repetir de ano. Relaxa, Rosinha, pode ir embora. Então, hoje, você pode... Você hoje está aqui. Eu sempre vejo que a tecnologia democratizou para todo mundo. Não existem mais fronteiras. Hoje você está aqui. Você pode estar no México. Você pode estar do outro lado do mundo. Você está assistindo uma aula. Você está participando de uma reunião. Você está em uma conferência. E ninguém nem precisa saber onde você está. Porque até você pode botar um fundo de tela bonito e está tudo resolvido. Então, isso só é possível porque existe uma tecnologia. Tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Tem três? Deixa eu fazer. Serei rápida. Primeiro, Jorge, muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de lançar, só em um minuto, por favor, se cada um pudesse colocar. Vocês usaram muito essa palavra aqui. O que é qualidade? Alguém pode dizer para mim? Pergunta difícil, Valéria. Não vale essa. Ela é muito intangível. Qualidade é subjetivo. Cada um pode entender a qualidade de forma diferente. Então, nunca a dimensão humana estará ausente. Nunca, nunca. Isso é importante. Eu vou usar para a inteligência artificial o que eu aprendi em relação ao dinheiro. Então, tem um ditado que diz que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então, quando você se torna escravo do dinheiro, isso é péssimo. Mas, quando você coloca o dinheiro a seu serviço, isso é maravilhoso. A gente devia pensar a inteligência artificial nesse sentido. A nosso serviço e não como a nossa senhora, a nossa senhoria. A qualidade, que eu acho que todo varejo tem que buscar, tem muito a ver com o conhecimento profundo de a quem você quer atender. O público para o qual você se direciona, ele tem uma expectativa de qualidade. E toda a tecnologia me ajuda, em tempo real, a saber se isso acontece ou não. Por exemplo, podia ter uma câmera aqui que poderia filmar a carinha de vocês e mandar para a gente aqui no celular. Como é que está o nível de satisfação de vocês? A China já faz isso, tá? Ser aluno na China não é fácil, tá certo? Porque, se o cara coçar a cabeça do mestrado, o cara lá não está gostando da aula, o professor vai lá e dá uma chamada nele. Então, tem uma discussão. A tecnologia nos ajuda a fazer esse foco. Ter a democratização e o empoderamento. Isso é um momento fantástico, porque não depende de tamanho. Pela primeira vez na história empresarial, uma tecnologia emergente que está surgindo não é exclusiva para o usuário, para os fornecedores é exclusivo, mas para os usuários de grandes empresas. O Carrefour tem a mesma chance de qualquer um de nós, se a gente fosse do carrinho de cachorro quente, de usar a inteligência artificial para tentar melhorar esse relacionamento. Pela primeira vez. Nunca uma tecnologia de ponta emergente democratizou dessa forma. Eu vou tentar sintetizar ainda mais, Jorge, usando exatamente o que você colocou. Se eu fosse simplificar ao máximo, eu acho que qualidade é expectativa do consumidor. Porque não importa o que a gente fala. Atendida. É atendida ou maior. Então, a gente entende que tem muita qualidade do que eu tenho acima da expectativa do que eu tenho. E a expectativa é totalmente balizável. A expectativa que eu tenho de comprar um produto na 25 de março é diferente da expectativa que eu tenho de comprar no Shopping JK. Então, se eu for na 25 de março e ela tiver uma loja que estiver minimamente mais organizada tal, está ok. Em termos de qualidade, a loja é boa, referência a todo aquele meio. Agora, quando eu vou no JK, eu quero um outro tipo de expectativa, outro tipo de alinhamento. A qualidade lá tem que ser maior, porque a expectativa é maior. Então, acho que, se eu fosse simplificar, eu nivelaria com expectativa aqui. Eu vou também nesse mesmo tema e até tenho um exemplo para dar. Tem um cliente nosso, que é super mega premium em atendimento, é o IP Supermercados, ele ganhou em cliente oculto, se é a vareja com o melhor atendimento do Brasil e tal. E a gente está com um trabalho lá dentro, junto com o GPT, para melhorar ainda mais o atendimento dele e a qualidade, que já é ótima, já ganhou uma nota de 100% no cliente oculto e assim por diante. Então, acho que tem muito a ver... A régua depende do ecossistema. E isso também tem muito a ver com o que a gente está aqui. Nós somos privilegiados, estamos aqui, a gente tem um certo nível de exigência, a nossa régua é no nível... A gente vai lá fora, ali na rua, na esquina, já vai ter outras pessoas que vão ter outro nível de exigência. Então, acho que é muito relativo. Até quando eu também sou um usuário pago, por exemplo, de chat de GPT, assim por diante, eu gosto muito de testar e eu adorava as coisas que eu já produzia e, com ele, eu consigo fazer mais rápido e, às vezes, um pouco melhor ainda. Então, mas é a minha régua, é onde eu quero atingir. Então, acho que está muito relacionado com o ecossistema onde está inserido a questão da qualidade. E, sim, vai ser diferente. Eu tenho uma expectativa, o outro ser tem aquela expectativa, dado a vida dele e aonde ele está inserido na sociedade. Bom, no bojo da discussão e no que tange a questão do varejo, qualidade é isso, é satisfação, é expectativa, é você ter o dever cumprido e você ter um promotor e você ter um advogado daquilo que foi criado, daquilo que foi entregue. Então, resumidamente, é isso. É muito subjetivo, mas, na questão do varejo, é isso. Acho que, se a gente conseguir atingir a expectativa, a satisfação e, quem sabe, o ápice, você formar um advogado da marca, do produto, da iniciativa, você tem algo de qualidade. É o grau de felicidade e de satisfação. Não é isso? E isso varia de pessoa para pessoa. O que é bom para mim pode não ser bom para você. E essa... No varejo, a gente já vem buscando isso há muito tempo, que é dar o produto certo para a pessoa certa no momento certo pelo menor tempo possível e o menor custo possível. É o BBB. Bom, bonito, barato e agora. E isso varia de um para um. Ok. Só tem mais uma pergunta, a última, para a gente poder encerrar. Obrigada. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu gostaria muito. Não sei se vocês passam o mesmo problema que eu, mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu entro no mercado livre e eu coloco lá, quero uma televisão de 50 polegadas. Aí ele me manda uma lista assim, tudo de 75, de 85, de 8K, de não sei o quê. Aí eu volto lá, televisão de 4K, de 50 polegadas. Aí vem lá de novo, de 30, de 40, de não sei o quê. Tá bom. Aí eu respiro, aí eu vou lá para a Bahia, submarino, Amazon, enfim, mesma coisa. Aí eu falo, tá bom, consegui aqui com muito custo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou no banco, que eu tenho um problema, ligo no banco, aí você não consegue falar com alguém, aí chega lá, eu só quero fazer um depósito. obrigado por sua ligação, porque liga de novo, porque não entendi. Aí você fica ligando três, quatro vezes. E aí eu falo, bom, vou ligar no Santos, que é meu time de coração, porque eu preciso renovar a minha anuidade. E aí acontece a mesma coisa, eu falo, meu Deus do céu, a tecnologia está avançada mesmo. Mas, assim, eu penso que, eu gostaria muito que a inteligência artificial ajudasse nisso, por amor de Deus, não aguento mais isso. É só esse posicionamento. Obrigado. Isso logo, logo vai estar resolvido, sabe como? Não promete. Não, estou falando sério. Primeira coisa que tem dinheiro nisso, quem solucionar isso gera valor. Mas, ao invés de você fazer essa pesquisa em empresas que não lhe atendem bem, você vai pedir para o seu assistente ou sua assistente com inteligência artificial dizer, eu quero uma TV de 42 polegadas 4K. ela se vira. Ela que vai pesquisar e vai falar para você, olha, tem essa TV de tal marca na loja X, essa na loja Y e essa na loja tal. A mais barata é essa daqui, posso fazer a compra? Está certo? Você fala, pode, pronto, ela faz a compra. Do ponto de vista de tecnologia, esse algoritmo não é difícil de fazer. Está certo? O problema é quem é que vai se dispor a aproveitar essa oportunidade. Olha aí, Gabriel, o pessoal da CD2, isso pode ser algo interessante. É uma ideia muito boa. Você ter o assistente de busca que você interaja, ao invés de você dar o Google. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. A gente já passou um pouquinho do horário, também a gente começou um pouquinho com o horário avançado. E, para a gente encerrar esse bate-papo, a gente ainda vai ter outros ao longo desse ano. espero poder contar com a presença, a audiência de vocês, que é sempre muito bem-vindo. O de hoje já foi maior do que o do anterior e, com certeza, os próximos serão melhores ainda. Eu gostaria que cada um que está aqui nesse painel definisse essa inteligência artificial em uma palavra ou em uma frase o que isso traz de importância, o que isso pode agregar para todo mundo que está aqui. Vamos começar pelas mulheres? A professora aqui, Regiane, que abrilhantou aqui o nosso painel. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. A inteligência artificial tem que ser usada com moderação. É muito bom. É isso. E por quê? Porque ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, assim como o avião é uma ferramenta. Você pode ir daqui para Dubai para passear, para ter momentos deliciosos, mas você pode usar o mesmo avião para uma guerra e destruir muitas pessoas. Então, saiba usar. É isso. Bom, rapidamente, eu falava com a equipe hoje pela manhã e nós temos uma outra discussão, outro evento, é ver, usar a inteligência artificial e utilizar isso com os olhos do consumidor, como o nosso amigo ali falou. Então, a gente precisa usar essas tecnologias, mas se colocar no lado do consumidor, das pessoas, porque tem muita coisa que está sendo usada, mas não tem uma verificação, uma curadoria. Então, a gente precisa olhar com os olhos do consumidor, se colocar no lugar deles, antes de colocar como hábito, costume nas empresas, com as pessoas, qualquer coisa que é oferecida. Parabenizo, Tereza, pelo evento, aproveitando aqui as minhas palavras. Parabéns a você, ao Furlanet, ao professor Felizoni, à FIA e obrigado pela participação de todos aqui presenciais e também remoto. Obrigada. Legal. Eu gosto de falar sobre o uso consciente, de fato, da inteligência artificial, o que é um termo muito utópico, de novo, porque, para nós aqui, os seres humanos privilegiados, com conhecimento, a gente consegue, de certa forma, talvez como eu, olhar para ele e entender que é um assistente pessoal que pode potencializar o meu trabalho, que ainda está no processo de onboard, eu preciso ficar de olho nele, cuidar bem dele, assim como eu preciso cuidar dos humanos e não posso deixar de olhar para isso. Mas é inevitável que haverá uso inconsciente, assim como o exemplo da professora, a energia nuclear, ela pode ser usada para o bem, para o mal e assim por diante. Então, isso vai acontecer e a gente não tem como evitar. Mas eu ainda gosto de acreditar que a gente precisa falar sobre isso bastante e incentivar que tente não ser levado, tente continuar sendo o dono das suas atitudes, das suas decisões. Não deixar que as máquinas, a inteligência artificial, acabe com o livre-arbítrio dos seres humanos, de certa forma, e que a gente seja um humano comandado. na melhor visão sobre isso, se a inteligência artificial, de certa forma, conseguir induzir todos no planeta Terra de forma inconsciente, a melhor versão sobre isso é que talvez a gente tenha um mundo melhor, ou não. Se ela olhar para o ecossistema e não olhar para o ecossistema sendo um servidor do humano, isso pode ser um grande problema para a sociedade. Bom, acho que quando a gente falou muito de IA, hoje, a proposta do evento é pós-Web Summit, mas, assim como o próprio Web Summit, o tema ficou muito forte aqui, até por questão de todo o momento que a gente vive. Eu acho que a gente fala muito hoje, agora, nesse momento em IA, e pode ser que, até o final do ano, a gente está falando de outras coisas. Acho que o maior desafio para todo mundo que está aqui hoje, para quem está assistindo a gente também, é essa resiliência. se todo dia aprender um pouquinho mais, se provar que a gente vai ter que continuar numa jornada de processo o tempo todo. E aí, eu sempre gosto de fechar, às vezes, minhas falas com o que é, de fato, o meu mantra diário. Eu falo isso para tudo, até para os meus filhos, para minha esposa, em situações em casa e tal, que eu falo assim, eu troco todos os eu acho por um único eu sei. Então, assim, na dúvida, gente, testa. Testa, vai, mete a cara. Se você tiver certo, ah, eu sabia que ia dar errado, parabéns, pelo menos agora você sabe que dá errado, você não achou que isso aí ia dar errado. Então, isso é papo legal. Assim, não tenha medo de experimentar, de testar o novo, de fazer essas experiências, de maneira pequena, de maneira grande, tanto faz, mas o fato é que a gente vai ter que fazer cada vez mais isso para a gente começar a se adaptar cada vez mais, porque o mundo hoje é dos resilientes, não dos resistentes nessa história toda. Obrigado por me deixar por último, vou ver, Cris. Pegar uma fala do Gabriel que eu acho importante, eu acho que pela primeira vez na história a gente tem a oportunidade de pensar na nossa melhor versão, está certo? Com acesso a alta tecnologia, a gente nunca teve acesso a alta tecnologia antes de grandes empresas. Então, a inteligência artificial democratizou isso de um jeito como nós nunca vimos. O que é a nossa melhor versão? É uma versão inteligente. Então, eu sou visual, eu penso assim, uma tríade, no topo você tem a inteligência. Então, a gente acha que está saindo de uma era de conhecimento e estamos entrando em uma era de inteligência, o que é muito bom para a gente, ter decisões mais inteligentes, um planeta mais inteligente. Então, se no topo tem a inteligência, o que está na base? A natural e a artificial. A gente vai aprender, estamos começando a aprender, a lidar com isso. Não é mais separar a inteligência, natural da artificial. É pensar em decisões mais inteligentes, baseadas na nossa inteligência natural e na artificial. Uma figura que me lembra muito agora, há vários anos atrás, o Jornal do Brasil trouxe uma matéria de capa, o Futuro do Brasil, que era a foto de umas 20 crianças. Nenhuma negra. O Jornal do Brasil cometeu esse erro imperdoável. Isso só para te falar que ninguém na redação, nenhum fotógrafo, toda a redação do Jornal do Brasil, ninguém se tocou que não tem o Futuro do Brasil, não tem uma criança negra, e tem 20 crianças na capa. A inteligência artificial poderia alertar, porque a gente pode ensinar a inteligência artificial a ter esse tipo de preocupação e conotação. Então, quando alguém fosse subir essa foto, a inteligência artificial podia dizer que tem certeza que não é para ter nenhuma criança negra, se a gente pedisse a foto dessas crianças, naturalmente, ele já faria essa diversificação. Então, a oportunidade que a gente tem de ter a nossa melhor versão com inteligência natural e artificial, eu acho que esse é o nosso futuro. E aí, pegando aqui, carona com o nosso colega Caio, coincidentemente, é INA, é inteligência natural e artificial. Eu estou dando risada porque algumas pessoas me chamam de INA, o meu sobrenome é INA FUCO, por causa do Caio. Criatividade é o que move a humanidade. É isso aí. Então, pessoal, a gente está encerrando e eu tenho só aqui um... Pode deixar que eu não vou fazer nenhum discurso, mas, resumindo tudo isso que eu ouvi aqui, os participantes, enfim, é que todos nós aqui precisamos baixar uma nova versão. Precisamos fazer um download. A gente vai ter que fazer um download, ter uma nova versão para poder utilizar essas tecnologias da melhor forma possível. gostaria de agradecer à FIA, ao próprio Ibevá, ao Lidas Lab, à CD2, ao Popai, à professora Regiane, que está aqui, ao Caio, ao Camargo, que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto